Música Jeitei! Começando o Balelão na Moral, eu sou o Zerão, tô do lado do meu amigo Calango, de frente de mim, grandissíssimo coelhão que mata a marfiga, grandissíssimo no coração. Grande não, né mano, 1,67m. Médio, médio. Um lupa lupa. Ô louco, muito louco. Ai, o que me parece que você vê, o que me parece que você vê. Você tá louco, você tá louco. Você é louco, se ele bebe água, morre. É verdade, todo mundo que eu conheço que bebe água, morreu. Assusta, assusta. Tá aí uma... Será que foi por isso que minha avó foi? Ela bebeu água? Mas era tônica. Nunca tomei água tônica, né? Mano, é coisa de velho gostar de água tônica, já parou pra reparar isso. É pra caralho. A água tônica pra mim lembra quando alguém vai beber gin, ela pega água tônica. É. Ó, isso é jovem. Mas agora a água tônica sozinha é coisa de velho. Nunca vi um jovem gostar de velho. Eu vi, ó que bebida versátil, né? Em um momento ela é de velho, outra de jovem. Ela é de jovem, né? É, coisa de louco. Gente, antes de nós começarmos o bate-papo com o coelho, precisamos falar do nosso patrocinador, que mantém o Balela vivo e funcionando, tá ligado? O que deixa funcionando aqui é a energia do prédio. E quem que paga energia? Nós. E quem que paga o aluguel? Não, mas meu pai, mas quem que tá pagando? É o que eu que tô pagando, tá devendo pra mim, calando? É mesmo. Tá devendo pra mim, seu bosta. Tô brincando. Gente, primeiro patrocinador que eu vou falar pra vocês aqui é a galera da Tribe. Ah, Zé, o que é Tribe? Vou explicar pra vocês. Tribe é uma escola de programação, pra você que quer se interar nesse mundo da internet, nesse mundo tecnológico, nesse mundo dos e-commerce, nesse mundo que necessita programação. Quase tudo na internet hoje eu acho que precisa. E assim, a Tribe é uma escola e o diferencial dela... Na moral? Não, não, é porque vai lá na goela, mano. Coelho, ao longo dessa conversa você vai engasgar e você vai... Aí você vai tentar disfarçar o acho. Vai mesmo. Aí depois você vai tomar uma golinha do escada. Oh, nem gelo, nada. Não, cowboy, cowboy. Cowboy, vambora então. Mas esse amendoim é foda, as pessoas engasgam esse amendoim. Eu direto engasgo essa porra. Na real que não é faz isso aqui pra engasgar os outros mesmo, né, Calango? É pra ter assunto, pra ter corte. Pra ter corte. Moi. Vem atrás, então. Além dela ser uma escola de programação incrível, ela tem um diferencial muito bacana que é... Eu posso ser cabaço. Exatamente, você pode ser um completo de um cabaço. Igual o Calango. O Calango chega na Tribe hoje, spawna lá. Quero aprender programação. Até o Calango pode. Tá lindo. Eba. Calango pode. Que ótimo. Mas o diferencial ainda não é esse. O diferencial do bagulho é que você pode ir lá, estudar, se formar, terminar seu curso, começar a trabalhar, ganhar mais de 3 mil reais por mês pra depois começar a pagar o curso. Coisa de louco, né? Impressionante. Parece que vai ter uma sublinha que vai mexer com a sua cabeça. Maluco, não tem. É isso mesmo que você tá... Tem que pegar uma lupa, né? Pra ver o contrato, se não tem entrelinhas. Mas não tem. Porque nem... Não precisa nem de lupa, porque as letras é grande. E sabe qual que é o pior de tudo? Melhor de tudo, quer dizer? 96% dos formandos deles saindo de lá trabalhando e ganhando mais de 3 mil. Seu cu. De onde você entrou essa estatística? Porque eles passaram pra mim no brief. Tá bom. Aí as 4% que não foi é porque são vagabundo. Pegar dinheiro do pai pra fazer outras coisas. Eu falo mesmo, eu falo mesmo. Votar no Bolsonaro. Não, votar no Bolsonaro daí não. Se é o Alcino que tá falando... Se é o Alcino que tá falando, então tá bom. É, gente. Segundo, mas não menos importante. Toda vez eu falo esse negócio do menos importante. Toda vez, mano. Não tô aguentando mais. É igual eu falando de um placa. A galera da NoPing. Não é a galera da NoPing, não. O software NoPing. O que o software da NoPing faz? É um software pra você que é gamer. Joga as coisas. Ele resolve o seu problema de rota. Deixa a sua... A sua internet em linha reta com o servidor do jogo. Porque às vezes a sua internet ela fala um zigue-zague. Aí dá peca de loss. Da spike. Dá peca de pacote. Dá umas porra na internet, tá ligado? Deixa eu praticar e dar uns bagulhos muito loucos, né? Na internet. E o NoPing, além disso tudo, ele tem uma cobertura em mais de 800 jogos. Ele tem um game boost pra desabilitar umas coisas do seu Windows e deixar o seu computador ganhar uns FSzinho. Não é uma placa de vida, tá? Ele só vai desabilitar umas coisas do seu Windows. Umas coisas que às vezes você formar no computador. Umas configurações que vai dar uma ajuda pra você. E também tem um negocinho que dá pra você jogar jogos. Tem VPN bloqueado no Brasil, por exemplo. Se eu pegar o notebook do meu tio, eu consigo rodar um Counter Strike com os gráficos no máximo com o NoPing? Depende do notebook, Alanga. Aí você coloca na entrada aqui, cara. Não, mas daí é foda, mano. Se o notebook rodar um CS já a uns 30 FPS... Roda clique em jogos? Não, não, não. Se rodar um CS a uns 30 FPS, você põe o NoPing e vai pra uns 44. Você parra. É mesmo? Eu acho que vai. Não tem que ficar olhando pro céu pra pegar mais FPS. Nada, bobagem. Já engasgou? Já engasgou? Caralho, foi rápido esse. Esse foi o recorde. Não foi rápido. Esse foi o recorde. E, gente, vai tá... O cupom BALELA não sai da NoPing, vocês ganham 30%. Vai tá piscando um código aqui que se você resgatar, você ganha um mês gratuito de teste do NoPing. Ligue na descrição, o QR Code na tela. Como eu sei o Pedrela. Vambora. E terceiro, mas não menos importante... Toda... Vou parar de falar isso. A galera da Loja também patrocina a senha. Gente, a Loja é uma loja que vende roupas, camisetas, moletom, meia, boné, rastapé, e é isso, gente. Tem uma pelinha do amendoim B aqui, ó. É foda. Ficou, não? Ficou, não? Qualquer água aí. A pelinha... Que a pastilha, que a pastilha. Fica coçando, aí você fica... É foda, mano. Todo fim de semana eu engasgo sabor. Olha, Coelho. Se você quiser algo além de uma água, também estamos tendo aqui, viu, gente? Tá tranquilo, valeu. É nóis. Só o cafezinho que talvez eu fique devendo que a hora que nós ligamos o café, que escantou o difusor, o... Cuidado que esse bagulho vai explodir, mano. A gente... Quase o nosso lado de casa, na máquina, é a mesma coisa, transformador, né? Ah. Quase explodiu na cabeça da criança. Mas eu acho... Que isso aqui, eu não sei se explode, eu acho que pode derreter pra não dar merda, tá ligado? Mano, mas ele abriu uma fissura no meio do bagulho, mano. Ah, então... É a fala de San Andreas. Não, porque qual que é a fita? Isso aqui, depois que ele esquenta numa temperatura que ele não dá conta mais, ele desliga e não funciona mais. Aí se paca o seu, parece que não... Não, não. Ele quebrou a cabeça lá. Eu não sei o que rolou, não. Nós fizemos dois cafés no terceiro, já cheguei aqui, já tava um cheiro forte. Falei, deixa quieto esse negócio, vamos parar. É porque o bagulho é 220? O prédio é 220, e o frigobar e a cafeteira são 110, que era de Tabaté. Aí nós trouxemos pra cá, tivemos que colocar um transformadorzinho. Mas é isso. Aí falei, eu vou te enfarar. Tamo no Spotify, pra vocês que querem nos ouvir. Tamo no... Não menos importante. Não menos importante. Tamo no TikTok também, que obrigaram nós a fazer um, pra dar um negocinho, tá ligado? E eu acho que eu já falei pra caralho, agora nós podemos conversar com o nosso querido amigo Coelho. Que ótimo, meu amigo Coelho. Tá aqui, vestido de naruto. Aprendemos ontem. A Duarda veio aqui com nós. É mesmo? Vai se tratar garota. Boa. Conhece a Duarda? Conhece. Conhece o vai se tratar garota? Conhece. Então ele sabe o que ele tá falando. Como que é? Não se trata garota. Só cê aprende a pensar. É, só cê. Depois desce a bunda no chão. Mas já conversa com o jovem, esse. É isso. Já conversa com o jovem. Cê fez isso aqui, galera. Ô, o carinha ali, tá ligado? Cê já teve que produzir. Cê tá com um produtor agora, né? Sim, sim. Cê já teve que produzir TikTok? Sim, mano. De dança? Não, eu cuido do canal de um ano, o Danta02. Ele é TikTok, ele é grandão lá. Mas cê dirige? É, eu basicamente arrumo as paradas pra ele gravar com a equipe e a gente vai lá e ele grava. Mas aí geralmente é uma coisa mais adolescente, tá ligado? Tipo... Vai se tratar garoto? Eu nunca, PPP. Não, pro YouTube. Mas já ele faz o Vai Se Tratar Garoto. Dá um horror. É outro mundo, mano. É muito louco ver a galera da nova, né? É cabuloso ver nós nascendo na internet e ver o jeito que vai mudando, né? Os bagulhos do mundo. Então, mano, a nova galera da internet eu acho muito louco, tipo... Mano, pra quem não sabe, gente, o Coelho foi... Eu acho que... Deixa eu dar biópsia, Bu. Hã? Biópsia? Não, vai chegar nisso, mas antes da biópsia. Tá bom? Eu acho que o Coelho foi o primeiro cara que se pá a conhecer na internet. Porque eu lembro que... Cê vai lembrar da situação que eu fiz um sorteio, cê tava fazendo um sorteio de Minecraft. Sim, Central Kiss. Você tava fazendo com a Central Kiss. Aí, ó, por causa dele, desse sorteio que eu achei o vídeo dele, eu fui atrás da Central Kiss e falei, quero também fazer um sorteio. Três mil inscritos cada vez pra menos, né? Pra menos. Não, você tinha mais, eu tinha menos. Eu devia ter nem mil. você devia estar no mil. Não é. Acho que você devia estar no mil. Parecia o Yud do Bom Dia e Companhia. Nossa, que vergonha. O cabelinho, mano. Você era meio atrapalhado. Eu era. Aí eu fiz o sorteio da Central Kiss, depois eu entrei em contato com o Coelho. Acho que era Coelho Ply o seu canal, né? É, o negócio é assim, né? Coelho Ply. Ply. Aí tinha o Luguin, que fazia também com a Central Kiss. Tinha, tinha o Luguin. Tinha que ir mais. A gente conheceu o Polado logo depois, o Terror. O Terror. Aí a gente começou, mas aí o canal já tava indo pra tipo 10. Nossa, hoje vai ser legal, porque tem bastante coisa pra falar. Nossa, tem. Porque nós temos aqui de bagulho. Parando pra pensar, a galera que a gente entrava em Cal, naquela época, que era só pra gameplay, todo mundo virou influenciador? Todos eles. Até o Tios, que é o editor do Yoda lá, que ele faz, tá ligado? O ForFan. O ForFan, caralho. Ele tá estimando no Facebook, se eu não tô falando merda. Sim, sim, ele faz Mobile Legends. Não, é o... É o... É o... Esqueci, o Wild Rift. Eu acho que ele até pro-play nessa parada, se fala. É? É. Mas eu não tive mais contato com ele. Eu acho que dessa galera nossa, eu acho que o ForFan foi o que eu menos falei depois no futuro. Se eu não me engano, ele tá morando ali na Paulista, mano. Olha aí pra você ver. Já caguei todo e bora já o menino. Não, mas Paulista. Vai lá achar ele, então. Paulista é pouco grande, né? Uma extensão grande de viavelida. Ô, Coelho. Como você definiria o Coelho pra quem não te conhece? Tá bom, mano. É o seguinte, eu comecei em 2007 com os vídeos de emo. Tá ligado? O emo cantando funk. Depois pesquisa aí. Eu ia pra Caçapava, do lado da terra do Zerinha ali. Lídio Matheus? O Lídio me chamou... Não, não. Ele é daqui de São Paulo. Ele me chamou pra fazer um TikTok com ele. Você não vai perder essa, né? Não, não. Vai ter que fazer. Ele me chamou também porque eu fiz o vídeo agora pro Coisa Nossa e aí eu falei dos memes pra gente ver o que aconteceu com eles. Aí ele tava lá. Aí ele me chamou. Ô, obrigado por ter falado lá. Apaga as memórias que não vão voltar. Aí ele tava no carro daí chega o irmãozinho dele. O irmãozinho. Tá vendo que eu tô gravando, seu imbecil? Não, ele fala mó potássio. Ele tava muito bravo. Então, daí eu comecei fazendo nessa época porque meu amigo tinha comprado uma câmera e a gente queria gravar qualquer coisa. Depois, que ano foi que a gente se conheceu mais ou menos? Onze, eu acho. 2011 por aí. 2010, acho que eu ganhei um PC da minha mãe, do meu pai de Natal e aí, tipo, tinha uma plaquinha 1 e 3. Fumbica, fumbica. Então, aí consegui jogar, abri um canal de gameplay que chamava Coelho P-L-Y. Ply. Tem até hoje. Esses vídeos eu não apaguei. E depois de então eu fui fazendo gameplay. Até surgiu o Matei Formiga que foi um dos maiores projetos. Aí, o Matei Formiga eu parei por um tempo porque a linguagem dele hoje em dia não daria certo. Nossa senhora. Não daria bem certo aquelas piadas. Certo. Aí, hoje eu faço Toca do Coelho. É um conteúdo mais voltado pra meme. Mas é nóis. Já temos uns 12 anos aí de internet. Tempo em bom. Pior, mano. Tempo em bom. Pior, pior. Eu comecei com ele em 2009 fazendo vídeo de guitarra. Aí, depois que eu fui pros games. Mas eu lembro dessa... Mano, eu lembro que quando eu tinha a bandinha Nintendo 64, o baterista da banda te conhecia. Você e o outro rapaz que fazia os vídeos que você dizia. O Pedroso. Pedroso. Alguma coisa. O Guilherme Pedroso também, não era? É. Ele hoje ele tá trabalhando de fotógrafo, câmera, ele faz vários clipes. Sim, sim. É, ele também mora na Paulista. Da hora, da hora, da hora. Boa, agora fodeu. Era 10 casos, agora diminuiu pra 8, porra. Vai ficar fácil de achar os caras. Mas ele tá trabalhando e tipo, produzindo, por exemplo, reels pra famoso, essas paradas, tá ligado? Isso é legal. Isso é uma coisa que eu tava falando com o Calango outro dia. Tipo, essa galera dessa antiga, que fazia conteúdo, muitos delas hoje trampam no backstage da parada. Sim. Tem uma galera que trampa na blusa, o Fodones, lembra do Fodones? Sim. Trampa na blusa com os caras, mas não é só ele. O Gable ficou muito tempo nos backstage, né? É, hoje ele tá lá no Pipocando, mas ele fazia parte de backstage do Pipocando. E ainda cuida de um baita backstage, na real, né? Sim, pelo que eu entendi que o Noco ele teve aqui, ele falou que ele dirige lá, ele faz planejamento de horário do meu saco, não sei o que. E os caras são zica, né, mano? Da hora. É, da hora. A produtora deles é muito boa, mano. Muito boa. Eu vou beber o vinho. Duvido que você pegar uma cervejinha pra mim. Eu pego, meu brother. Na hora que eu pego. Mas sobre o que você falou de ir pro backstage é porque assim, mano, cada um gosta de uma coisa. Tem galera que gosta de estar na frente da câmera. É. É tipo, puta, eu gosto de apresentar, tá ligado? E tem uma galera que é showmane, que nem o Ninja, o amigo do Cossiello. tem essa galera que é showmane, eles funcionam na frente da câmera e ali o lugar dele. É o cara que é pronto, não precisa de briefing, não precisa de nada, natural. Mas tem uma galera que gosta, por exemplo, eu gosto muito de dirigir, eu sou apaixonado por trás das câmeras. Você tem carro? Hã? Não. Pior, eu tenho carteira. Ah, tá. Eu tava dirigindo. É bobão. Eu não sabia, eu fiquei focado em não deixar a cerveja cair. Eu só, viu, eu gosto de dirigir. Só isso. Mas essa é a vibe. Tem pessoas que servem só pra frente, tem pessoas que servem só pra trás e algumas misturam. É porque eu não me imagino, por exemplo, com 50 anos gravando gameplay e fazendo conteúdo. Nem podendo. Eu quero chegar uma hora em que o dinheiro não seja um problema, se eu chegar nessa hora, na real, né? Em que eu quero fazer a live virar um hobby pra fazer outras coisas, porque eu ainda gosto de fazer música, alguma coisa que eu quero fazer. Sim, mas fazer um conteúdo daquilo que você tá vivendo na hora, tá ligado? Não tem que fazer um bagulho que, ah, eu sei que isso daqui vai manter público. É porque eu... Tá maluco. Tá foda aqui, tá foda. Ô coelho, tipo assim, eu falo por mim também, porque eu tava nessa época, nós fazíamos um conteúdo, naquela época nós jogávamos Gary's Mod, fazia cinema dos memes, aquela época. Mano, muita coisa que nós faz praquilo, se nós fizéssemos hoje em dia ia dar um problema. Não dá, é nada. Mano, eu lembro que teve um vídeo da gente jogando Gary's Mod, cara, que era pega-pega. Era tipo um murder, um polícia ladrão, assim, na vida. E a gente ficou falando que era Aids. Era o vídeo todo. E aí, esse foi um dos vídeos, eu acho que você tava, cara. Puta que correio. Eu acho que era eu, você gostei, mas eu privei. Tá, tá, tá. Tá tranquilo. Porque chegou uma hora que eu fui reassistir aqueles conteúdos, porque eu tinha 17 anos quando toca o Matei Firmeiro e começou a explodir. Não tinha muita noção do que eu tava fazendo. Comecei a ver umas paradas e eu, mano... Porque começou em evento, a galera ia lá, tipo, a mãe falava, ai, meu filho tá sofrendo bullying por causa de uma piada que você fez, que usa um amiguinho, pegava e ficava aplicando nele umas piadas que eu tava por exemplo com o MFA, com a galera que tava ali gravando. Bjornas, o MFA demais, hein, mim? Macarrão frangueado. Oi, MFA cola na minha live direto não, troca ideia com ele. Ele é muito gente boa, mano. Ele é de cola direto na minha live, não troca ideia com ele. Macarrão frangueado, né? É isso. Aí, foi ali que eu comecei a perceber que, tá, eu gosto de fazer essa piada, ainda com o amigo na RL, eu mando essas piadas, a gente sempre se diverte. Mas agora no online é muito difícil, porque a galera às vezes pega aquilo, tira de contexto e aplica pra... Pra tudo. Reforçar a opinião deles. Pra reforçar a opinião deles e acaba que naquele contexto você é o passador de opinião zoada. Exato. Mas esse é um negócio legal, porque tem gente que fazia esse tipo de conteúdo e fala, não, eu não vou aceitar esse mundo novo que tá acontecendo, pau no cu de vocês eu vou continuar fazendo. É da hora nessa fita que nós mudou junto com as coisas, mas aprendeu junto, aí tá sujeito a aprender. Tá sujeito a errar também, caralho. Mas eu acho que é natural, tá ligado? Lá eu tinha 17, hoje eu vou fazer 27 amanhã. Então a gente passou 10 anos de lá. É muito tempo. Não dá pra eu... Quanto é um parabénzinho pra ele depois? Vamos arrumar um bolo pra você. Daqui a pouco eu não pego. Que medo. Mas a parada é essa, sabe? É natural. Eu parei depois que eu me gasguei e fiquei triste. Não, tem pra caralho. É que eu tô dando ctrl f nos alhos, não tô achando direito. Mas pior que eu peguei um alhinho só até agora. Não é bom? Bão pra caralho. Ctrl f nos alhos. Alho, daí eu tô vendo que eu não dá. Pode crer. Mano, mas o Coelho, ele fez parte de duas gerações que foi a sua e a minha. Envolvendo ele. Porque teve a época que você jogava com o zero e com o tenor. Ele uniu nós. Tipa. Foi. Acho que você apresentou nós dois. É bem provável que tenha sido no Nascau ali, eu acho. Foi, provavelmente. Mas teve a época que você jogava mais com ele, com o bolado. Que eu não tava. Nossa, a época do Dota foi a época que que flagrava amizade. Foi a época que não dava certo não, mano. A época do Dota foi a época que o canal fodeu o canal mapado de gente, mano. O Droid perdeu o canal dele por causa da porra do Dota. O canal do Droid era na frente do tempo, mano. O canal do Droid na época, ó. Era explodido. Ele fazia os mods. Tanto que o Vilhena copiou tudo que o Droid fazia depois e deu certo. Aham. Daí depois foi o Vilhena. Fez tudo que o Droid fazia e deu certo. Aquela época era muito louco. Tipo, lançar o mod e o Droid tava gravando três horas da manhã, mano. Caralho. Não, e as thumbnail, o color curves do cara era diferenciado. O cara era diferenciado. Não, cara, era. Aí conheceu o Dota e já era. E hoje ele é programador. É? Programador trampando os backstage. Aí, ó, a galera da Tribe, ó. O Droid, você passa tudo na Tribe? Seu cu. Não, não sei. Tô praticando. Não é muito doido isso, né, mano? Aí depois foi essa época aí o Zerinho começou só fazer vídeo empinando pipa. Um vídeo muito bom. Um vídeo na laje agradecendo a lua. A lua mais fake, meu saco. Esse vídeo é bom pra caralho. Mano, ó, a lua não é fake, mano. Isso aí ninguém acredita em mim, mas eu faço. Não, é fake. Ela é fake. Não, mas eu capitei a imagem da lua. Mas ela tava lá. Mas você aumentou ela, caralho. De tamanho. Deu um cropzinho. Outro vídeo memorável é o seu do... Não é ginecologista? Endoscopia? É. Ginecologista. Pode crer. Mas isso, acho que quando eu fiz na Endoscopia ela já tinha parado de se falar, eu acho. Eu não sei. Acho que a gente começou a se falar, tava rolando gemode, a gente jogou muito aquele Mount Your Friends, que eu lembro. É, que eu lambi a bola do meu rato. Nessa época, assim, eu já tava sumido, né? Nessa época, eu acho que eu já não tava mais. Eu fui viver a vida. Eu fui trampar, eu fui trampar no escritório. É, fui trampar no escritório, fui conhecer perereca. Fui ir pra balada. Foi a transição. Quando você saiu, eu entrei. Foi, tipo, eu fui o reserva. E era eu, você, o Guaxi e o PK. O PK veio depois, né? É. Aí era as calças. Mano, era muito engraçado, porque foi em qual época que tava o Japa também? Não, o Japa era época do Minecraft. Eu não troquei o Minecraft. Mano, era gostosa essa época, né? O quanto foi com o Japa hoje? O Japa, ele virou Trapper. Então, mas tá rolando ainda? É, ele vai lançar um álbum. Eu acho que ele lança esse mês, mano, se eu não me engano. Tá aí fazendo trap, né? Mano, cortou e voltou agora, rapaziada. Isso não entra nem... Cortamos, gente. Ó, voltamos agora, porque o Zé falou um trem proibido demais da conta. Infelizmente, não vai pro ar. E aí, Zé Ninho? Ah, mané, é por vocês. Porque por mim, acho que não tem muito o que falar mais, não. Por mim, por mim, eu voltaria pra cortar. Mas é ele mesmo? Tão se foda aí. É ele e o terceiro. Pô, e eu tenho 26 anos, vocês já falam uns mais de 5 já, fala um tempo bom. Hoje eu sou uma pessoa nova. Vai ver o Japa tem 19 anos hoje, 5 anos atrás. Ah, e é caso de cadeia, daí eu tô fudido. Não, mano, é que eu cortasse, pá. Mano, é porque assim, ele tá trampando com o trap, então eu imagino... Pode cortar de novo. Ah, rapaziada, o segundo corte... Não, voltamos da volta. Ah, mano, mas foi isso. Mas na época que nós jogávamos, eu lembro que tipo... A Mendoizinha pegou. A Mendoizinha pegou pra garganta. A casca que é o foda, né? A casca, mano. Mas da hora, mano, porque foi... Eu lembro que foi muito aleatório. Eu lembro que eu... Vi os seus vídeos pra caralho. Eu gostava pra porra, porque foi a época que você explodiu. Teve uma época que você explodiu só na mente, né? Com GTA, com GTA. Então, aí eu assistia, daí do nada, eu tava no Twitter, você chamou eu e o Chininho pra jogar online. Do nada. Mano, é porque eu gosto pra caramba de consumir. Tanto é que eu até hoje conheço galera nova no YouTube, troca ideia, porque eu fico assistindo e vendo o que a galera tá fazendo de novo. Por mais que não seja a minha vibe, tá ligado? Então, é muito doido isso, porque foi assim que eu conheci ele e o Chininho. Eu tava andando lá na home de jogos, aí fui entrando nos canaizinhos, fui vendo o que a galera colocava ali do lado, sabe? Onde recomenda canais. Sim. Aí fui parar, falei, pô, tá da hora aí de ser uns moleques, os moleques são animados. É muito foda isso da internet, tá? Na nossa época, eu tinha muito mais do que hoje. Eu acho esse lance de, pô, da hora o seu trampo, pô, da hora o seu trampo, mas isso daí eu acho que depende da pessoa, mano. Porque tem uma galera maneira que elogia, não tem essa panelinha, sabe? Mas eu acho que o meta mudou, Coelho. Eu não vejo mais um cara que... O meta mudou, pô. Eu não vejo mais um cara que faz igual nós. Vamos gravar durante uma hora falando meia monte de bobagem nesse vídeo aqui, faz um cortezinho pra esperar 15 minutos. Eu acho que essa... Ah, mas é porque rolou o boicote do YouTube, né? Não é mais o formato que a galera consome demais. É, tem isso também. É que na real, hoje em dia, o YouTube é muito mais quantidade. Quantidade pra caralho, né? Quantidade, então... Quando o David Jones veio com aquele negócio de 5, 6 vídeos por dia, matou os caras que dava... Que nem, você ficava editando pra caralho. Eu lembro que você demorava pra editar. Dia 5, dia não, o que eu fazia? Um dia eu gravava, o dia não, eu ficava o dia inteiro editando. Eu lembro, você parava 11 horas editando isso. Eu lembro que você ficava... É, o zoinho vermelho nas finalizações, não era de droga, não. Era virada assim, mano. Não, e às vezes a gente tava jogando uma fita em calça e tava na calça só que editando, tá ligado? É, então... Eu lembro dessas fitas. Pô, saudade dessas calças. A gente ficava... Nós pagava um TS, né? Nós pagava um TS. O dia inteiro. Tipo, não importa se alguém tava fazendo qualquer coisa. Foda-se, fica lá na calça. Daí nós... Ah, vamos jogar uma coisa? Não. Vamos ver vídeo junto, né? Assistir filme junto, assistir vídeo junto. Nossa, é, mano. Ah, filme é uma parada que na quarentena eu voltei a fazer, assistir filme com os amigos, assim. É muito vibe, mano. Tá assistindo o quê? De da hora? Cara, eu e a Bru, a gente é viciado em filmes de terror. Tem um poder que chama furio-cu, mano. Eles usam o poder do furio-cu pra... Furio-cu? É, mano. É muito bom. Olha esse termo. É maravilhoso, mano. Furio-cu. Furio-cu. Como é que ele faz pra usar o poder? Não, tipo, é... É que eles são chamãs, aí eles recebem espírito no corpo pra lutar. É uma parada doida. espírito no cu. Ah, não, não. O furio-cu é o poder que acho que solta dos espíritos. Qual do terror que você tem? Que você acha pica? Cara, tem um filme que ela me apresentou que é de 2007, um filme francês, porque tem a versão inglesa, mas não é tão boa. A versão francesa que chama Mártires. Mártires. Mano, é muito bom. É muito bom porque ele é um terror psicológico e um geográfico também. Não é aqueles jump-skerzão de qualquer... Eu também não. Eu também gosto. Eu gosto do filme que você fica desconfortável, mano, tem alguma coisa errada nessa porra aqui. Eu assisti o Suspirium, né, amor? Que o Don Yorke faz a direção sonora? Suspiria, que é um filme torto, mano. Já assistiu o Suspiria? Com aquela atriz foda pra caralho que ela faz um papel de homem e mulher no mesmo filme, Bota-Fé? Eu fiquei meio confusa, mas é bem confusante. É perturbador. É tipo aquele... É tipo... Nada a ver na real. É tipo aquele outro lado da menininha que perde a cabeça no poste. Hereditário. Essa aí é a... Nossa, Hereditário é maneirinho, mano. Eu não assisti a Hereditário. Mas eu acho que o Mints Omar é mais esquisito que... Mints Omar, eu dormi. Ela assistiu, eu dormi, mano. Eu tenho que assistir, eu posso assistir segunda-feira. Ó, mas Mints Omar é meio desconfortante, mas... É tipo, o Mints Omar ele é maneiro. Mas, por exemplo, o Hereditário ele ainda te dá uma brisa de paranormal que pra mim me trava, tá ligado? Aí o Mints Omar eu fui vendo um monte de cena branquinha, um monte de cena alegre. Tipo, porque o visual do filme é alegre, né? É bonitaço, né? A mensagem é pesada pra caramba, mas é um monte de flor. Aí eu dormi. Ô, Coelho, mas aí que tá. Eu não entendi a mensagem, eu só fiquei... Eu dormi. Eu vou ver segunda-feira. Eu vou ver segunda-feira esse filme aí. Mas você marca assim pra ver o filme? Não, é porque chegou... Hoje é domingo? Antes de ontem foi sexta-feira 13. Aí eu falei, ô, vou assistir um filme de terror. Só que aí eu fui jogar uns jogos e não deu tempo. Aí eu falei, vou assistir segunda-feira então. Aí eu ia assistir em live, tá ligado? Ah, tá. Um semana da hora. A gente não arma é mesmo. Ah, mas daí... O problema é bem nude, tem uns bagulho assim. Não, mas daí o problema é meu. Não vai estar passando o filme na live? É a sessão em grupo. Ah, tá. Então é isso. É, porque se eu fosse passar o filme é pirataria daí, né? Não, mas é porque é bem... O cara vai no BLC Player e dá um playzão no filme. Dá um play no filme que eu tava assistindo. Mano, teve um maluco que passou o jogo da Champions fingindo que era PES. Ele colocou o herdzinho do PES. E colou por um tempo, né? Colou, colou. Colou. Nossa, isso aí é foda, hein, mano? No Facebook que é legalizado isso aí. Nossa, o Skate 3, né? Jogou também, hein? Que era da hora, hein, mano? Nossa, mano, porque acabou... Eu peguei o Skate 3 também. Último jogo bom de Skate que teve, eu tô falando merda. Foi. Cara, é arcade assim, acho que foi, mano, muito bom. Mas valeu só o 4. Na real, que é verdade, tem um que lançou que não era arcade, era... Nossa, era... Tipo assim, era um... Simulador mesmo. Era um simulador. XL. Esse, caralho. Cara, se você conseguir fazer um board slide e sair de flip, você já é o cara, brother. Não é mais fácil nem na vida real? Acho que na vida real é mais fácil do que no jogo. É porque na vida real acho que é mais fácil do que no... Mano, é os dedos, você tem que... Controla os dois pés, né? É, tipo assim, ó. É, controla os dois pés, aí você vai chutar, você puxa pra baixo, você dá o kick, só que você tem que fazer o pé de cima também, o ângulo, o pulo, é, mano, é cabuloso. Tem um movimento que você faria com o pé, com o pé só com o dedo. Mas o que faz ficar muito satisfatório é quando você acerta uma manobra, porque não tem aquele bagulho de um imã que você vai no Tony Hawk perto do... Ah, você aperta o triângulo. Cola no imã e o cara vai malzando assim, no ano mesmo. Ah, mas funciona, eu adoro aquilo, mano. Pra mim... Eu gosto do arcade também, eu gosto do arcade também. É um skatezão, mano. Você dá um mortal com o cara girando um skate, cai em cima do corrimão. Cai em cima do corrimão. E de repente, você olha o personagem e é o Homem-Aranha, tá ligado? Isso aí é muito foda. Pior que eu perdi a pira de um pouco de filme de terror. Eu tenho gostado daqueles filmes que dá nó na cabeça ultimamente. Tá, aqueles filmes... Tipo o Donnie Darko? Isso, tipo o Donnie Darko, aquele A Ilha do Mito que eu gosto. Ah, eu vou falar dos filmes que eu sempre falo, Clube da Luta. Aquele do... Amnésia. Que nem um plot, pra caralho. Já assistiu o Memento? Memento, o nome é familiar, mas eu não lembro. É o filme que a gente traz pra frente. Ah, puta, acho que não. É o filme do Nolan. O primeiro do Nolan. Vou dar uma olhada, então. É um cara que ele tem... Mano, mas é assim, se você pegar o seu celular pra olhar que é oração, já acabou. Assiste o filme assim, ó. Tá, tá. Porque senão você perde cena. Você perde cena que depois você vai voltar a perder. Mano, eu tenho uma brisa muito pesada de assistir bagulho mais novo, tipo de criança, assim. Eu gosto de assistir, por exemplo, lançou na... Onde foi? Foi na Disney uma série dos Mãos S.A. Tipo, uma continuação do filme. E eu achei muito bom, mano. Eu não sei, porque quando eu vou deitar, geralmente trampei o dia inteiro, aí eu quero aliviar a cabeça. Eu fico vendo umas paradas muito assim. O Irmão de Joré é um Hora da Aventura. Nossa, o Irmão de Joré é maravilhoso. Lucas Neto. O Irmão de Joré é muito na frente do tempo mesmo, mano. E é nosso, né, mano? Isso é da hora. É, tem um vídeo muito bom, acho que é no canal da Cartoon, que é tipo o criador do Irmão de Joré, que é um dos manos lá da produtora até do Furlan, que ele fala sobre as referências e ele vai mostrando na casa dele de onde ele tirou as referências é muito louco, velho. O pai, é tudo real, tá ligado? Tipo, a vovó Juju, aí ele mostra a foto da personagem, a vó dele, que é inspirada a personagem. Caralho que foda. É muito louco, mano. Foda. Pesquisem aí, velho. Não, eu vou pegar um copinho pra tomar um escão com o coelho. E você tem jogado o videogame? Cara, eu jogo bastante, eu voltei... Ah, não tô aqui com a Pokébola, eu voltei a jogar Pokémon Go. E pelo meta, tipo, eu tô realmente estudando a palavra porque deu vontade, porque é um jogo que dá pra você jogar em qualquer lugar, então é maneiro. Então, mas você não fica dependendo muito da geografia? Porque, tipo, se você quer pegar um Pokémon foda, você não depende de ele aparecer no seu bairro? Não, assim, você tem as raids, que é, você vai... Você pode fazer à distância, só que você paga, geralmente, R$1,90 pra ter, assim, moedinhas do jogo, mas você consegue dentro do jogo esse dinheiro jogando. Tá. Aí, você paga R$1,90, você consegue fazer raid à distância. Então, você pode ir, tipo, lá pra Holanda, dar uma procurada lá? É, tipo, tem um... É, tipo, um Tinder. É um outro aplicativo, que ele é, tipo, um Tinder de raid. Daí, o cara vai lá na Holanda, ele vai num lugar que tem que ir pra entrar numa raid e ele convida. Aí, esse Tinder faz esse matching. Ah, então o cara... Então, tem que ter um rapaz lá. É, tem que ter alguém fora de casa fazendo a parada. Ah, tá. Só que é mundial o aplicativo, daí eles me convidam pra fazer tudo de casa. Mas, realmente, se você fica perto de um lugar que tem mais Pokéstop, tem mais coisas assim, facilita muito o jogo. Da hora. E você já fez o match de Tinder pra um cara que queria um Pokémon seu que tem aqui? Não, a troca, se eu não me engano, é porque eu nunca fiz muita troca. Mas, assim, por exemplo, eu já fiz raid. Que aí, eles entram no meu também. Mas, é, é global. Basicamente, essas raids é no mundo todo a mesma coisa, tá ligado? Os mesmos Pokémons. Eu fiz só pra mim, velho. Hã? Tem gelo de coco. Tem gelo de coco? Não, tem gelo de coco. Não, não, tá tranquilo. Tá, é nóis. Aí, eu tenho jogado também LoLzinho, mas eu jogo... Padrão, né? Nunca vai parar mais, né? Mas eu não jogo normal game, eu jogo arã, que é só uma lane, só uma... Joga só arã? Só jogo arã, mano. Caralho. Quando você parou com o Dota? O Dota, eu parei um pouco antes de você parar na internet. Pode crer. Naquela época. É, porque ele ainda foi ligeiro, porque eu parei com o canal uma época de Dota, velho. Juro pra você. Acho que até hoje é um dos jogos que eu mais joguei. E qual que é a fita? Caboca pruxa. O Dota, hoje em dia, às vezes eu jogo, porque você tá ligado da Turbo? Turbinho? Tá, que é um modo mais rápido, né? Passa mais rápido o tempo. Mas é foda, mano. É a mesma coisa com ele. Senta sozinha, aquela galera xingando. O Turbo é igual arã? Mas é por isso que eu não jogo normal game, porque o arã, ele é muito arcadezão, tá ligado? Obviamente, esse cara que joga bem, vai jogar bem. Mas minha vibe, pode, pode. Minha vibe de jogar é justamente não me estressar. Se tá me estressando, eu paro. Uma parada que já me fez parar várias vezes com o canal, tipo, por uma semana, etc., foi tíbia. Eu brigo a não jogar. E pra guerra no tíbia, você faz esse campo? Eu jogava muito pelo roleplay, tipo, eu entrava em guilda que desbravava o roleplay do jogo, pegava a história, porque o da hora do tíbia é que tem muito mistério. Tem uns mistérios que é pra enganar trouxa, que na real não é nada, a galera só fica criando suposição. Que nem fã de Harry Potter, tá ligado? Que eles pegam assim, ah, aquele chapéu naquela cena. Tô falando que vocês são loucos, vocês são móia. Tô brincando, Potter. Eu gosto do dragão armadurado que tem no Harry Potter. Mano, esse comentário é maravilhoso. Mas tipo, eles vão criando teoria porque eles são tão africcionados pelo bagulho e aí vira uma parada gigante. Daí você fica tipo 20 horas caçando um bicho pra descobrir se aquilo é verdade ou não. Pode crer, saquei. E aí eu jogava por isso, só que aí era caracudo. Pode crer. Tipo, sonhar que morreu no jogo, acordar chorando e já rolou várias vezes comigo. Nossa, eu já chorei porque eu morri no time uma vez. Porque o rapaz falou que ia levar eu pra caçar umas hotworms, levou eu pra um lugar que tinha ciclope, botou uma meia dúzia de barril na minha frente e me tampou. O nome dele era... O nome dele era... Ah, não lembro o nome dele. Mas ele falou dropa a mochila aí, cuzão. Dropa a mochila aí, cuzão. Eu falei, ó, mano. O rapaz do Dark Souls, lá o troll. O Pets. O Pets, né. Pô, é isso que você tá falando de mistério, eu lembrei muito de Dark Souls, mano, porque agora eu tô viciado em Dark Souls. Dark Souls tem muito mistério nessa parada. Eu vejo alguns canais, por exemplo, tem o canal do Hades que ele fala bastante. Eu tô ligado, do Hades. Eu acompanho mais por aí, tá vendo? Eu acompanho um monte de coisa, só que, assim, por exemplo, Dark Souls eu não tenho muita paciência, mano. É mesmo? Porque se é bom, eu sou ruim. É uma bosta jogar Dark Souls quando você não tem o Dark Souls. Ah, mano, mas eu não sei se é assim. Acho que, pô, acho que a parada Dark Souls, depois você aprende, por exemplo, como usar a arma e escalar ela com a build. É, não fica tão difícil no fim daí. E é um negócio meio, tipo, você... Eu, pelo menos, eu não me importo de ficar voltando lá e tentando várias vezes. Se um mano que não vai com a cabeça de fã ou que vai com a cabeça de desafio, Bloodborne é perfeito, mano. É muito lindo o jogo, velho. Eu acho que é muito foda. É muito da hora. Mas, por exemplo, eu não sei se... Acho que é no Bloodborne, inclusive, que tem, tipo, tem uma porta lá que ninguém nunca abriu. Não é aquela do começo do jogo? Não sei se é no começo do jogo. Não, se eu não me engano, abriram agora, recentemente. A nébua? Era um atalho. Então, era um atalho que tinham desativado antes, mas ficou por muito tempo os caras, mano, que porra é essa porta? E tem, tipo, esse mistério também. Tem no Demon's Souls, tem, tipo, tem um boss lá que é o Penetrator. Sim. No jogo Souls tem como você usar a armadura de todos os bichos que existem, tá ligado? No jogo. Só que ninguém tinha conseguido pegar a armadura do Penetrator, que era uma armadura muito foda. Aí descobriram que, mano, é um bagulho muito insano que você tem que fazer. Você tem que ir não sei aonde, falar com não sei o que, dropar menos ali. É a vida inteira jogando. É, mano. Aí, quando descobriram, tipo, foi muito da hora porque lançaram o modo foto no Demon's Souls, né? Que você pode passar por ali. Aí foram com o modo foto num lugar que ninguém sabia chegar lá e tinha um item lá, um bagulhinho branco. Os caras, mano, como é que vai nesse lugar? E foi muito tempo até descobrir. Tinha que matar um corvo não sei na onde. Nossa, tô ligado. Aí depois tem que fazer não sei o que. É um trampo. Desculpa. Não. E como que os caras descobrem o trem deles, calando? Não sei, não sei. É fórum, é troca de informação. É o tempo todo testando coisa de uma galera gigante. Tem um vídeo de duas horas no canal do Cateroide, que ele é de tíbia, que é explicando um dos mistérios solucionados, um dos últimos grandes, assim. É duas horas explicando uma parada. Os caras tiveram que tirar print de uma parte do cenário e descobrir, tratando a imagem, um código binário. Nossa, da hora. É umas paradas, tipo assim, numa pedra. E aí, é questão de, pelo que o cara falou, é três anos de pesquisa para descobrir um mistério desse. É umas paradas muito loucas. E é isso que me chama atenção, tá ligado? Mano, e o cara faz o jogo, fala, vamos fazer um bagulho que ninguém vai achar e ver uns nerdão filha da mãe e acha. Tomar no rato. Não, mas eles fazem saber o que vai achar. Eles fazem para criar essa diversão, tá ligado? Para a galera ficar tipo, porque, sendo bem honesto, o tíbia é o que sobrevive e ele é isso. Pode crer. Porque só pela UAR mesmo, hoje em dia tem muito, muita galera da gente que gosta do tíbia mais antigo. Porque ele vem mudando muito a jogabilidade. Daí, geralmente, essa galera entra em OT, que seria o servidor espirada. Eu fiz isso. E aí vai jogar naquela versão que mais gosta, tá ligado? No mapa global antigo, porque agora mudou tudo, né? É, agora é tudo diferente. Tipo, que nem donar um jogo, ele tem que ir se atualizando. Eu não tive a ideia de tíbia, mano, de nostalgia, assim. Eu só até perdi não no assunto do açaí. Mas é que nem Ragnarok, eu não tenho, mano. E meus brother, tudo jogava. Grand Chase. Eu era do tíbia. Grand Chase, voltou agora, mas eu nem joguei. Você jogou? Não, eu joguei um dia. Nunca mais vou jogar. Panga que eu tava jogando até pra trás. Não, é porque, tipo, é o que eu falei. Mano, eu falei, ó, isso é foda, porque eu falei de Grand Chase num balelo aí pra trás. Os caras caíram e deixaram o pau em mim. Falei, não, o Calangão tá falando bosta. Ele não gosta de Grand Chase de verdade, não sei o quê. E, mano, falar pra você, o Grand Chase foi um dos jogos que eu mais joguei na minha vida. Sei os nomes das classes, todo mundo de core, joguei pra caralho o jogo. O problema é que eu não fico no conservadorismo e sei que o jogo já não é mais legal igual antigamente. E outra, eles não deram carinho, velho. Eles nem, tipo, o menu do mapa do jogo não tá em HD, pelo menos. Só colocaram servidor online, né? É, então, isso que eu achei um disfalque, tá ligado? Eu achei muito triste isso. Tipo, velho, o tempo mudou, as tendências são outras. Olha o tanto de jogo novo que saiu, tipo, o Grand Chase não é mais um estilo de jogo que a galera quer jogar. A galera, o Battle Royale tá muito em alta hoje. Não é mais aquele estilo de jogo. Mas mesmo que eles pegassem e mantivessem, porque o nome é Grand Chase Classic, né, o nome. É. Mesmo que eles mantivessem, mas trouxessem pra agora, deixassem HDzinho o bagulho, tirassem o lag, porque eu lembro que tá, eu não sei como que tá hoje. Eu joguei, agora quando lançou, tava meio lagado. Então, tirasse o lag. Tá ligado? São coisas que hoje em dia não dá mais naquela época. Deixa polidinho, né? Deixa polido pra galera que quer jogar. Porque naquela época a gente tinha internet de um mega, quando não, só entrava de sexta-feira à noite, tá ligado? Pra jogar. Não é mais assim hoje em dia. Mano, eu amo Grand Chase, eu amo de verdade, mas eu amo na minha memória, velho. Tipo, valorizando, eu indo comprar revistinha pra pegar cash no bagulho, jogando PVP com meus amigos, arrumando 25 caras que é pro player pra desbloquear o caralho do Lesb, que a missão era impossível. Então, mano, eu valorizo na minha memória. Hoje em dia, eu tenho a noção de que, mano, o jogo foi bom enquanto durou e as coisas tem um fim. Mas isso é a nostalgia, eu acho. Tem muita coisa que se a gente for... Na memória nossa, a coisa é muito legal, mas se a gente for viver aquilo de novo, é louco. Mano, a maioria dos filmes que eu voltei pra assistir, eu pensei a mesma coisa. Não é? Você assiste um filme que quando você era criança, você era caralho. É. Por exemplo, pô, sei lá, deixa eu pensar, agora não vem nenhum porque eu preciso. É sempre assim. Hã? Olha os famintes. Caralho, era bom vaso. Eu acho muito bom. Olha os famintes é um jogo, quando eu era criança, é um filme que quando eu era mais novão assim, eu cagava de medo, eu ficava tremendo. Meu Deus, eu lembro que eu assisti numa sessão da tarde da vida. No VHS, não? Não, não. De alugar a fita? Não, foi ainda tipo naquela sessão da madrugada, tá ligado? Que passava na TV aberta. Eu assisti, eu ficava tremendo assim. Tipo, caralho, eu vou morrer, eu vou morrer. Aí hoje, você vai assistir, você dá risada, você fala, mano, olha o que que é da mãe, ele tá lambendo a janela do busão. Tá foda, mano. Mano, eu lembro uma vez que eu tava assistindo O Chamado no SBT e eu tava me cagando que eu prometi pra mim mesmo porque eu nunca mais tira filme de terror na minha vida. O Chamado, você vai esquecer essa posta, ninguém não é possível. É, um que eu me cagava era a Orpha. A Orpha, mano, mas dá um incômodo, né? A Orpha é da menina. Eu não lembro, eu assisti quando eu era criança e eu me caguei. Vai sair o 2, tá? Dá pra ser o 3. É uma menina, é uma véia de 99 anos que parece uma criança que fica assassinando os outros. Fingindo que é uma criança. É. É que você contou já o plot, daí nem existe. Aí não tira, aí já não. Aí é você que queria assistir o filme, eu peço desculpa. Ah, mas o filme é de 2004 também, né? Mas agora vai sair o 2. Aí o 2, será que vai ser uma véia ainda? Aí fica a dúvida. Mas acho que é a mesma. Então é uma véia. Ah, mas tá viva. Ela cresceu, ela não cresce. Agora a véia parece uma véia mesmo, então. A atriz cresceu? Não, mas eu achei que ela tinha doença. Não? Não. Era uma criança fazendo o papel de uma velha que fazia o papel de uma criança? É gente dupla, cara. É verdade, que louco. Era uma velha. Ah, mano, qual é a graça? Então agora é um velho que tem uma cara de um adulto razoável, assim. Benjamin Bluto é um reverso, né, galera? Eles vão ter que gravar que nem eles fizeram o Gandalf no Senhor dos Anéis, só que é o contrário. Você tá ligado que o Gandalf, pra parecer maior, todo um jogo de câmera, ângulo, tinha cena que ele gravava num palquinho, assim. Eu não sabia. É, porque o autor não tem, pô. Boneco de Olinda, né? Lançavam as pernas de pau, assim, de fazer ele treinar com o boneco de Olinda. Aquele do Harry Potter que não calando. Aquele Hogwarts do Harry Potter. O Hogwarts. Eu não sei como é que ele era com o Hagrid. O Hogwarts. Filho da puta, eu te odeio. Por que, porra? Aí, ó o Karma Insta, tá vendo como a vida é? No final, o cara quer xingar eu, tomar no seu cu. Acabou balhando essa porra. Mas você jogou o Tibia? Eu jogo desde a 7.4 ou 6. Eu não lembrei a versão, mas é a Biotic. Eu não tenho nem ideia. Mas você jogou o novo? Depois que mudou o mapa? Eu joguei. É, porque como eu jogo pelo RP, eu não ligo muito pra jogabilidade. Tipo, e eles vêm facilitando. É isso que é a maior reclamação. A maior reclamação da galera é isso. Porque antigamente, pra você usar uma pote, você tinha que clicar com o botão direito na pote. Agora tem hotkey. Agora tem hotkey. Você coloca lá, você nem precisa clicar mais no boneco, você só fica aqui. Aí você tá rilando. E é isso. Mas tinha como você brindar o Exura, né? É, você podia colocar. Mas antes não tinha nem isso, você tinha que escrever. Ah, é? Mas aí é bem no... É, quando eu comecei tinha como você botar no F1, F2, F3. É, quando eu comecei também. Aí não dava pra colocar objetos, se não me engano, ainda no meu. Aí depois eles adicionaram pra colocar objetos. E qual que era o grande plot que deixava a Tibia legal? Porque eu realmente sou perdidão. Qual que é a ficha? Cara, a vibe do Tibia era... Eu jogava, porque pra mim era a minha vida lá. Eu tinha amigos no Tibia. Tipo, a galera ficava na frente do DP. O depote é onde você vai guardar seus itens. A galera ficava na frente batendo papo. Caralho, hoje uma mina lá na escola, não sei o que, não sei o que. Ah, mas por texto? Por texto. Ah, tá, tá. Aí chegava um maluco, mano, se liga, olha o que eu peguei. Mostrava no DP o item que ele pegou foda pra caralho e todo mundo no DP. Caralho, mano! Era uma parada muito de comunidade, tá ligado? Sabe por que que eu acho que Tibia é foda pra caralho? Não, não deu pra entender. Mano, porque é uma aventura, tá ligado? Tipo, é uma aventura genuína. Tipo assim, você chega num mundo e o mundo tá lá, tá ligado? Você só tem que ir explorando ele. Tipo, você vai olhando, vai descobrindo as coisas. Você quer fazer uma quest, por exemplo, não tá lá escritinho. Você tem que falar com um rapaz aqui. Ele vai falar, mano, pega um, sei lá, um tapete de chuplaco to play pra mim. Aí você fala, mas por tapete de chuplaco to play? Aí você tem que matar um bicho lá na casa do caralho pra pegar o chplaco to play. Você tem que voltar pra depois entregar pra ele. E se você olha spoiler? Se você não olha spoiler da Quest, você se foge. E os scammers que pegavam os bonzinhos e escravavam os cartinhos? Ah, mas aí... Você quer aprender a clonar um item, cuzão? Vem aqui no... Coloca o item e aperta Alt Q. Alt Q? Não, é Alt Q ou senão você falava... Não, vai lá no DP, dropa o item na frente lá do negocinho. Aí você segura Ctrl e digita Clone. Ctrl C, L, O, o plot aqui, Ctrl L, e você desloga. Daí quando você deslogava o cara ia lá e pegava o seu item e voltava, não tava mais. Aí na hora do clone você deslogava. É, você ditava o C e falava, ok, agora você vai no L e plou, aí deslogava. Você tem que ser muito burro pra achar que a empresa vai colocar clone, escrever clone no teclado pra clonar o item. Tem que ser burro mesmo. Eu já fui também. Ah lá, cara do trouxe. Você já fez? Eu perdi uma Mace em Hulk que na época era muito importante. Era tipo um dos melhores itens da primeira ilha do jogo. E era trade-w em dinheiro? Hulk guard? É você vender um item por grana. Mas tem lugar pra caralho. E tem galera que tira uma grana. Por exemplo, o Ambu, ele não vende item. Ele vende dinheiro do jogo. Ele tem todos maçantes. Ele disse que chega tipo fácil uns dois mil conto. Dá pra tirar. Isso no server clandestino ainda? Não, não. No global. No global. Porque daí você vende, você compra tibia coin, que é uma coisa que o tibia vende. E depois você vende essas tibia coin por dinheiro. Aí você pode. Mas dá pra arrumar tibia coin jogando o jogo? É, você tem que comprar com o dinheiro. Daí eles colocam o valor. A galera compra no cartão de crédito e vende por um valor dentro do jogo. Mas tem como você arrumar tibia coin com o dinheiro do jogo? Então, é assim. Porque os caras da vida real compram e colocam. Não dá pra você comprar da própria CIP com o dinheiro. Tem que ser de outro player. Porque eu vi, eu tava viciado em vídeo de tibia agora há pouco tempo. Eu assisti um cara farmando uma PA com free account. Isso, ele pega a grana daí ele paga tipo, cada tibia coin sei lá, uns 12k. Entendeu? Aí pra piar é tipo 140k. Sim, é. A grana, o cara demorou pra conseguir a grana. É difícil. É porque ele era level baixo. Mas pra level alto, cara, já vi galera que faz uma grana sério. Grana fudida, assim. De 10k, 15k. Só de reais. É? É, igual os mano... Igual, é. Que o CS é um pouco maior nesse quesito. Mas os mano que vive de trade e de CS também ganha muito dinheiro. Mas muito mesmo. Muito assim, ganha mais que doutor médico. Parando pra pensar uma bolsa de valores aquilo lá. O item ele sobe e desce. É uma econômica dentro do mundo do jogo. Pior, pior. 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 Ai, calando abeduim. Pior. Pior com a minha abeduim. Mano, eu conseguia... É as casquinhas. O que eu consigo imaginar disso aí é porque eu gostava de jogar panha o joguinho de golfe lá. Eu tô ligado. Você é fissurado nisso. Mano, e eu teve uma época que ano passado... O que é ano passado? Que eu tava em São Paulo, em São Paulo. Ano passado, 2020... Eu vi umas lives tuas jogando com a galera. Eu fiz umas lives jogando panha, só que não existe mais servidor real. Aí teve um brasileiro que fez um servidor por conta, tá ligado? Ele pegou a última apete do panha e fez. Aí eu consegui contato com ele, ele me deu uma pá de moedinha no panha. Fiquei patrão, mano. Fiquei patrão. Mas o jogo continua legal, mano. É, tem esses jogos que ele se mantém, né? Porque o panha, eu não tive a vibe do Grand Chase de jogar e falar Ah, era mais legal que era a minha memória. Porque o panha é um jogo de skill. Você tem o vento, você tem o ângulo do chão, você tem o taco, tem o cálculo, tá ligado? Aí quando eu não quero que alguém calcule, porque quando eu calculo o cara faz realmente umas contas na calculadora mesmo, literal, e que dá a posição que ele tem que mirar pra tacar a força do taco, a porra toda. Aí eu gostava de jogar com o tempo curto, tipo, daí não dava pro cara calcular. Aí nós jogava na skill e, mano, ia divertidaço ainda. O jogo que era assim pra mim é Gambaldi. Eu ia falar isso agora. Caralho, Gambaldi era muito da hora. Nossa, quando você caía com o cavalinho, quando você caía com os especiais. Nossa, mano. Mas eu lembro pra caralho de Gambaldi, assim, mas eu joguei pouco, relativamente, assim. Sim, você tem quantos anos? 21. É, então, porque eu também peguei quase da metade pro fim. Mas eu lembro de um novinho e eu entrava na Zan House, era Mu, Gambaldi e CS. Mu eu joguei pra caralho. O UID não? O UID não tinha ainda. Acho que o UID veio depois. O UID veio depois, acho que veio depois do boom da Zan House, eu acho. É, o UID, eu lembro que a gente tinha PC em casa quando ele veio, mas eu ainda só usava de sexta-feira. Eu também, na real. Só usava o UID de sexta-feira? Não, não. A internet. Isso vai, cadê a câmera móvel? Isso vai me dar um trabalho. Não quero, não quero, não preciso. Mas o, na Lã House, mano, eu joguei muito um bu, só que eu joguei um servidor clandestino, eu joguei mudinho, que chamava. Mudinho. Era tipo isso, só que era um jogo. É, um burn. Lembra desse? Eu não lembro do um burn, eu não lembro. Um burn, um burn. Tem errado isso, rapaziada. Por que você tem a, esse é o fanho, né, no nome dele? Como é que é? Qual o nome dele, pô? Agora esse time. Eu não lembro o nome dele, mas ele é, ele é meio fanho, não é? É, ele é cadeirante, daí no especial de super-heróis eles colocaram ele como The Flash. Ah, pode crer. Doce, doce. Meu filho do Walter White. Ele me segue no Instagram, é o filho do Walter White. Eu fiquei sabendo. Tá ligado? Mano, eu conheci ele num evento do Fortnite, que eu fui em Nova York. Tá ligado? Tá ligado? Aí eu troquei ideia com ele lá, foi um amor de pessoa, eu nunca vi uma pessoa ser tão amorosa assim na minha vida, aí ele me tratou super bem, aí eu fui ver um dia, ele me seguia, eu não seguia ele. Que da hora. Aí eu segui de volta, fiquei, caralho, que da hora, né? Imagina você olhar o Instagram, aí é o Walter Jr. falando com você. Eu tenho medo de postar merda agora. Então, eu vou continuar postando, e se uma hora ele falar, mano, não tem nada que esse maluco posta, vou dar um follow, eu vou ficar triste. Começa a fazer que nem o jogador de pro player, de futebol, coloca a legenda em português e embaixo em inglês. Só pra ele, tá ligado? Só pra ele. Pode crer. Filho do Walter White. Aqui, pro filho do Walter White, que não fala português. Here is Klamowicz, his amigo Alcino. Não, aí começa a fazer isso na legenda em inglês, pra galera olhar e falar, cara, o Calangão tá ficando internacional. Caralho, o Calangão tá globalizando o trampo dele, meu brother. Pode crer, pode crer. Muito bom, Você tá trampando no... Você comentou aqui na real antes de começar que você tá trampando na produtora e você é sócio de agência agora. É, então, na real é uma agência que ela tem produtora, chama Nine, eu sou sócio dela. Achei que era aí o Vlogs? Não, não. Mas você é fundador e você já entrou com o trem andando? Não, eu entrei com o trem andando porque eu entrei justamente pra produzir essa parte da produtora. Tipo, eles estavam só com a agência, ele atende mais galera do TikTok e tal. Aí eu catei e falei, pô, vamos abrir uma produtora, né, porque eu gosto de audiovisual. calhou que eles toparam, a gente já faz alguns jobs, por exemplo, eu até falei pra vocês, a gente foi gravar com o Sebastian da C&A, a galera mais nova não vai conhecer, mas escreve Sebastian C&A, só vê o comercial que vocês vão lembrar. É, que a galera mais nova não pegou essa fase. a galera que tá ligado, tá ligado. Então, um calanguinho, é... Eu sei quem é, o rapaz careca altão. Eu sei quem é, eu sei quem é. Aí, basicamente, o que que acontece? Eu também quero montar uma pro meu canal, porque eu sou louco agora da produção, eu gosto muito, tá ligado? Aí, nessa produtora, a gente faz uns vídeos mais institucionais, umas paradas mais sérias, também tô produzindo um canal de alguma galera do TikTok, tem quatro galera. Mas vocês tão lançando essa galera ou vocês já pegaram uma galera que funciona? tão lançando. Pode crer. Tipo, eles têm números no TikTok, mas no YouTube eles não estão, tá ligado? É difícil converter, porque lá não monetiza nada, né? É, mano, mas também é uma diferença de público deles, de produção, por exemplo, porque lá, eles monetizam tipo com AD no Instagram, aí eles ganham dinheiro, sabe? Mas com o TikTok mesmo, é, com o TikTok mesmo realmente, ainda não monetiza. Aí a parada é, o complicado, e é o que tá sendo divertido aprender, é como trazer essa galera que faz conteúdo pro TikTok, pro YouTube, que é um público totalmente diferente, tá ligado? Aham. Que nem vocês ainda fazem live, vocês já vieram do YouTube, querendo ou não, vocês tão ligados com a minha linguagem, mas mano, pro TikTok, é que nem fazer o caminho oposto, que nem vocês entrando no TikTok, tá ligado? Sim, nada a ver. É bizarro, vou ser sincero, meu YouTube é falidão, é minha live que segura as pontas do que eu faço, porque o YouTube é réplica da live, tá ligado? Mas é produz conteúdo que o YouTube vai. Mas o foco não é esse também. Exato, mas é foco isso, tá ligado? E outra, você queria comunidade, tipo, a parada de você fazer sucesso na internet, se manter, é justamente você criar uma comunidade. Eu tenho muita sorte que desde o Matei Formiga, tem galera que me conhece por vários projetos, canal da casa, com o Polado, aí tem o Matei Formiga, às vezes a galera só me reconhece porque eu fui no Lapada, porque eu fui gravar não sei o que, e é muito louco, porque tipo, o meu público, ele chega, o moleque cresce, para de me acompanhar, e o irmão dele começa a acompanhar. Rola muito isso, tipo, pô mano, não tô mexendo, mas hoje em dia meu irmão te assiste, isso é normal, porque eu não quero conversar com o adulto no meu conteúdo, tá ligado? E aí, é muito doido você ver tudo isso acontecendo, e por exemplo, vocês eram fortíssimos no YouTube quando vocês focavam, aí hoje vocês foram pra live, daí agora vocês deixam o YouTube como plano B. É, o YouTube é uma exposição da live pra ter vitrine, pra gente fechar mais campanha, pra gente conseguir ganhar mais, porque a grana que o meu YouTube dá paga o meu editor, e é nóis. Mas é isso que eu tô falando, por exemplo, vocês criaram a comunidade de vocês, só que elas estão no stream, entende? Sim. Essa é a vibe, você criar uma comunidade, consolidar ela, tratar ela bem, ela entender bem quem você é, o que você gosta, e também se preocupar com, por exemplo, deve acontecer em live também, porque eu fiz live bastante tempo, só que tipo, eu gosto de produzir, eu gosto de estar na live jogando, só que putz, se eu fico sem produzir. E faz umas lives produzidas, nunca pirou? Então, mano, mas o problema é que hoje em dia, tipo, esses trampos, eles consomem muito do meu horário. Ah, o horário consome de recursos, fazer uma live bem produzida é foda. Mas o que eu tô querendo agora, é justamente, é o próximo passo, eu já contratei mais um mano, e vou chamar mais outro, é montar uma equipe pro meu canal, e fazer essa equipe, estilo, por exemplo, pipocando, sim, Pra produzir vários projetos, etc, e aí começar a deixar essa equipe, responsável por essa parte, ou começar a postar, por exemplo, em live, começar a andar sozinha as coisas, você conseguir falar, aquele trampo tá andando, vou fazer umas coisas que eu quero. Vou testar aqui, quero ver como que é, fazer, porque quando eu fiz live, era super divertido, só que eu não tinha tempo pra, por exemplo, fazer uma live que nem o do Cid, sabe, ir pra rua, fazer as paradas, não conseguia, eu tenho uma vontade, mas essa é a vibe, eu vou primeiro, primeiro eu pego um projeto, faço ele caminhar, depois eu vou pro próximo, sem pressa, tá ligado? Pode crer, pode crer. Pô, coelho, até você chegar no Matei Formiga, eu lembro que depois do Coelho Ply, eu lembro que uma época, você pegou o canal, aí você fez o Mamífero Gamer, mas o filho da puta, olha que raiva que ele me dava, o coelho fez o Coelho Ply, o canal pum, o Coelho Ply, o atuado, porque o Coelho Ply acabou? Porque o Coelho Ply acabou? Eu não lembro, mano. Então, mas eu lembro que o Coelho Ply acabou. Aí eu criei o Mamífero Gamer. E o canal explodiu do mesmo jeito. Puta, eu entendi, eu lembrei, porque o cara, uma das parcerias, queria um canal exclusivo pra eles, aí eu criei o Mamífero Gamer. Só que na época, eu tive um problema no relacionamento da época, com a pessoa, e eu fiquei muito bad. Aí eu, como um bom adolescente, excluí o canal, achando que ia fazer alguma mudança. Depois desse, teve outro? Aí depois, não, aí depois foi o Matei Formiga. Aí eu matei Formiga. Que o primeiro vídeo do Matei Formiga era eu pedindo desculpa por ter excluído um canal do nada. Mas a parada não é que bombou do nada, é que nem o canal da casa, é que, mano, quando você se aplica e você gosta de fazer a parada, e querendo ou não, a gente já tem uma facilidade, que a gente já tem um público na internet. Não dá pra falar que eu parto do zero. Não, não parte, é. Mas é isso, sabe? Pô, a galera que acompanha sabe que a gente faz com carinhas paradas, é por isso que eles se mantêm lá, eles gostam do que a gente produz. Então, é isso, mano. Eu agora vou abrir outro canal daqui dois meses, que eu tô organizando, mas ele vai ser muito mais uma parada comercial. É um formato bem divertido, aí lá eu vou tentar falar com criança, adulto e... Idoso. Idoso, mano. É porque vai ter produto de cozinha também, vai ter produto de casa, tipo, vai ser um canal de... Sabe aquelas coisas que você queria, mas você nem sabe que existe, mas quando você vê, você fala, por que eu nunca tive um desse? Pode crer. Vai ser um canal focado nessas paradas. Mas será que não era melhor, tipo, focar em uma faixa etária só do que tentar espalhar? Porque, por exemplo, vamos supor, você faz um vídeo de bagulho de cozinha, aí só os idosos vão assistir, depois você faz o bagulho de um negócio mais jovem. Mas aí, então, depende como que eu vou fazer. Eu discordo, eu sei o que pá. Porque... Eu vi uma galera falando, desculpa te interromper, vi uma galera falando que, assim, antigamente a gente fazia 30 coisas no mesmo canal. Tinha a série dessa aqui, tinha uma série dessa aqui que não tinha nada do que aqui. Hoje em dia é mais fácil abrir um canal pra cada nicho. Exato. Porque o YouTube funciona melhor assim. O algoritmo do YouTube é infinito. Porque se você posta um vídeo e ele tem 40 mil views e o outro tem 10, porque é um assunto não tão relevante pro seu público, ele entende que você perdeu relevância. Não importa, o YouTube ele vê assim, entendeu? Mas aí, qual é a parada? O foco não vai ser necessariamente um objeto de cozinha, assim como a gente vai usar ele. Aí tá a sacada e o entretenimento. Porque eu não quero ser técnico. Não vai ser um fora da caixa que nem o do Damiani, porque lá eles são bastante técnicos, sabe? Eles trazem bastante informação. Exato. Eu quero comprar, eu assisto o vídeo dos caras pra saber se o bagulho é bom. Faz a escalação do jogo, né? 4, 2, 2. Isso é muito mais, por exemplo. 4, 3, 3. Eu demorei muito, mano. É que eu sou um técnico. Vai ver quem... Vai colocar o Cafu pra jogar. O PSG tá pesado. Quem vai bater falta? Meu amigo, e se o Cristiano Ronaldo vem, porque o Mbappé tem risco de não renovar. Se ele não renova, o Cristiano Ronaldo... Sabe quem falta no PSG? O Dagoberto, o atacante de São Paulo que tava lá. Jogava bola, hein? Jogava bola. Saiu do ano da Jogna. O Zidane joga? O Zidane, ele é técnico, né? Do Real Madrid. É, igual fora da caixa. Igual fora da caixa. Técnico de quem agora? Ele... Ele tá free agent. Eu fiquei sabendo que ele tá produzindo um Rolandinho. O Zidane? É. Eu boto fé. O Rolandinho é cabuloso. Você tá falando que ele é técnico? O Rolandinho é cabuloso. O Rolandinho, esse dia atrás, tava conversando com o Smith lá em Los Angeles, dirigindo um Tesla. Dirigindo um Tesla? Mano, o Rolandinho, ele devia ser patrocinado pela Tesla. Eu nunca vejo o Brasil sem ninguém falar de Tesla. O Rolandinho vem... Tesla. A maior característica do Rolandinho. Ele tem um Tesla. Tadinho do Rolandinho. Que cozinho. Igual a Cal. Cancelado. Igual a Cal. Maior característica da Cal. Ela fala abaixo. Não é? Cadê a Cal? Dormiu. Dormiu. Eu tô zoando. Nem fudendo que tá. Nem fudendo. O que você foi? O que você tá fazendo aí? Tá me ajudando? Tá falando mal da minha. Ô, a Cal é da hora pra caralho, mano. A maior característica dela, a humildade, mano. Porra, Cal. Você é foda pra caralho, mano. Mas então, por exemplo, imagina, pô, eu vou pegar três gatilhozinhos de celular pra jogo de tiro. Aí, em vez de eu só trazer eles e, olha, isso daqui é legal, eu trago um time de pro player e faço alguma brincadeira com eles, tá ligado? Da hora, da hora, saquei. Essa é a vibe do canal. Mas é isso, conforme o tempo vai passando, você vai tirando a pele do amendoim. Tá caçando contra o F nos alhos. Mal, foi mal. Eu fui, mas já voltei já. Tô aqui. Olha, achei o alho. É isso? O alho é quente. O alho, como que eu desfiro o alho do... É, porque o alho é o alho mesmo. O alho é mais escurinho, né? Mais escurinho. Mas eu não curto muito, o Zé não gosta de comer o alho inteiro. Eu gosto de pegar um pedacinho e comer o amendoim junto. Vou dar um beijo na Cacau, lascou, né? Bafão de alho. Mas é uma parada que eu aprendi. Tem alho? Pega só o alho. Vou dar um alho aí, pô. Um alho, cara. O cara curta um alho. Não, joga fora não, gente. Tem... Pessoa querendo comer amendoim aí no mundo. É, o amendoim por si só é bom. Pega a casquinha junto que ela dá um fogadinho do alho. Essa amendoim é bom, mano. Mas é foda porque engasga, mano. Eu morri agora, mano. Não consigo falar mais alto que isso. Se eu falar... Se fosse em casa eu não engasgava, eu acho. Ó, caiu um alho aqui, ó. Um alhinho aqui. Mas esse alho inteiro vai ser foda. Come um pedacinho. Dá uma mordidinha. Pega esse alho e dois amendoim e faz o... Não, não, não. Pode pegar, pode pegar. É dois alho? Dois alho, dois amendoim. Não, dois alho, caralho. Olha o tamanho do alho, mano. Vai subir a pressão. Mano, não. Não vai ficar bom, mano. É muito alho. É muito alho. O tamanho desse aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Mano, é muito alho isso aí, esse pá. Eu não acho, mano. Deixa eu ver, ó. Tem outro aqui. Não encaixa bem? É nóis, cara. Vambora. Ó, peguei um. Vou pegar dois amendoim. Não, pega essa casca aqui, ó. Ó, peguei um aqui. Olha o tamanho desse, mano. Não, esse. Nossa, mano. Oi, nós testou umas 16 marcas de alho até chegar nessa, velho. Diário não, de amendoim. Juro. Vai lá. Tamo junto ou não tamo? Tamo junto ou não tamo? Era a unha do Godzilla, mano. Assistiram Godzilla vs King Kong? Eu adoro o filme de Mão de Gigante. Você assistiu bosta, mano? É bom? Mano, eu adoro o filme de Mão de Gigante. É, pra mim é muito bom. Você assistiu o Godzilla antigo? O de 1902? O de 60, o de 60, que é massinha. Mano, é muito bom. É bom? Que tinha, amor. Tá falando zoando, tá falando na moral. Que plataforma que tinha o King Kong 1, aquele de 1960 de massinha? Nossa, eu gosto aqui, ó. É, não sei, mano. A gente achou num desses streaming, mano, maravilhoso. 10 horas pro King Kong aparecer. É um boneco de massinha, ele vem todo mundo... Mas você dá risada ou você cuide como um filme? Não dá pra assistir todo, mas a série tá desferecendo. É um stop motion. Assim, gente, é um bagulho foda pra quem gosta de cinema. Se você ver toda a história, pra não desmerecer o trampo. Porque aquilo lá foi muito foda pra época, tá ligado? Não, é. Mas e o King Kong era fantasia? Eu lembro que teve um antigo, do Godzilla, que tinha o... Que era fantasia, que os caras estavam fantasiados. Não, o Godzilla, sim, porque ele tá muito ligado a Tokusatsu. Tanto é que tinha... Tokusatsu, Power Ranger, não é? Aqueles monstros gigantes do Japão. Megazord. É, tipo Power Ranger, que nem Jiraiya, que nem essas paradas todas. Como é o nome daquele? Jaspion. É, Jaspion, isso. O espião não trabalha com o Nona Puro. Aí, o que que acontece? Mano, é muito bom. Assistam Ultraman quando vocês puderem. Ultraman? Porque é dois caras fantasiados, dando soco um no outro. Só que o monstro não consegue se mexer muito naquela roupa. O monstro toma um pau. Você fica pensando no cara, o ator, dentro da roupa, levando um murrão. Nossa, mano. Uma roupinha de... Ultraman não é o rapaz do Jimmy Neutron? Não, caralho. Que o super-herói que aquele filho da puta gosta? Ultralord. Ultralord, porra. Tipo, eu gosto muito do cinema também. Nesse tempo atrás, eu fui tentar assistir aquele 2000 Odisseia no Espaço. Já assistiu esse? Nossa, é muito devagar, né? Do Kubrick, tô ligado? Cara, devagar, eu não peguei tão bem. Mas aí, men, eu fui assistir Laranja Mecânica, que é um filme de 70 e caralho. É um filme na frente do tempo, velho. Ô, vá tomar no cu. Ô, é muito... Você é do Laranja Mecânica? É. Ele tem o Heisen Bosta. E o Charlie Chappers. Não é Hitler. Caralho, brincadeira. Só tá corte, só tá corte. Levitado tá todo. Adoro como a gente vai usar os cortes, fazer coisas. E a seta? Você ia apontar quando você tá com preguiça? É, mano. Essa seta aqui, na real, eu vou fechar a mão. Já era pra eu ter fechado, eu vou... Então, nem retoquei. Mas essa seta aqui é de uma banda lá de Porto Alegre. Eu conheço? Do You Like, acabou. Chamava Do You Like. E ele tinha um lema que era Sempre em frente, não importa a direção. É mais uma mensagem de otimismo. Então, tipo, sempre seguir em frente, sabe? Mas se você tiver com a mão pra baixo, você tá pra baixo aí. Então, mas aí, ó... Tinha que ser sempre pra baixo o lema dos caras. É verdade, né? Não, mas é porque eu sou emo, então combina também. É o quê? Eu sou emo, então combina também. É verdade, pode ser também. Pode ser também. Vai morrer emo, né? Sempre vai pra baixo. Não dá, ó, é você com fresno aí, mano. É, não tem como. Sempre pra baixo. Eu vim sexta-feira pra cá agora, ouvindo Esteban, aquele raiz que tinha aquela sua canção, Canal 12. Tá, que é só as gravações que ele fez antes de lançar o CD. Que ele ainda tava na fresno nessa época, tá ligado? Era a época do abril, abril era... Ele fazia as livesinhas assim, abril. Fazia as livesinha. Inclusive, se eu não me engano, foi o Esteban que fez a ponte pro bater a da fresno hoje, que é o Guerra, se eu não me engano. O Guerra, é verdade. Lembra que ele tocava com o Esteban antes? Mas na real, assim, muito da abril foi... Teve essa conversa com a fresno, né? Oi? Muito da banda abril do Esteban teve essa conversa, não teve outros caras também? Ah, vocês vão chamar aí o Lucas, aí você pergunta pra ele. Vamos chamar, ele pergunta pra ele. Vamos chamar, vamos chamar. Mas é uma coisa que eu acho que dá pra trocar ideia com o Coelho, porque o Coelho também conhece o Lucas. Não é cabuloso você se aproximar de um cara que você foi a vida inteira, mano? Brother, um dia... Mano, eu vivi, eu vi nesse cara, velho. Eu estou aí, troca ideia, cuzão. Não é cabuloso? Mano, um dia eu... Você é muito troço. O que, caralho? Você é bobão demais. O que eu fiz? Um dia eu estava descendo, eu estava morando com o Polado, eu estava descendo a escada pra ir pra cozinha. Estava o Lucas sentado lá, que o Polado gravou uma música com o Lucas da Fresno. Não sabia disso, não. Mano, eu pareci uma tiete, eu comecei a tremer assim, eu fiquei... Nossa, é ele mesmo. É, mano, é foda. É mesmo, cara. A primeira vez que eu tirei foto com o Lucas, eu chorei. E a Karen Jones, eu estava fazendo um trampo pra... Vivo. E aí a gente estava lá na festa, a Karen colou. Só que assim, eu nunca fui de acompanhar muito skate. Eu até andava quando eu era molecão. E aí eu não conhecia o trampo da Karen naquela época. Aí eu tirei foto com ela, mas tipo, na minha cabeça era tipo, a mina do Lucas. Aí depois eu descobri quem era ela. Ela é pica no skate, acho que ela é penta, tetra. Não, ela é... Acho que é quatro vezes, não é? Tetra é quatro? Tetra é cinco. Quatro é quadra, burro. Não, é tetra. Tetra. Se eu não me engano, ela doeu quatro. Quadra é de futebol, né? Não, quadra é de... Não, dá pra jogar várias coisas. Dá. O que que foi, caralho? Eu estou tentando descobrir. É penta? Cérebra? É tetra. Tetra é quatro, é. Ô, mas seria legal a gente... Tetra é quatro. Se der, comenta aí pra gente saber se... Desculpa, Karen. Aí depois que eu descobri que ela era, e aí, no outro dia, porque eram dois dias a festa lá da Vivo, foi o Lucas. Foi a única vez que eu chorei tirando foto com alguém, mano. Mano, eu comecei a chorar porque eu não tinha coragem de pedir pra ele. Aí foram falar, tipo, ei, meu amigo quer ficar com você. Não. Mas é assim, mas aí o sentimento é igual, eu acho. Eu quero tirar foto contigo. Aí, desde então, tipo, ele já me deu gank na Twitch. Da hora, mano. E você fica, porra, quando rolou a quarentena, a primeira... Aquela que bombou no YouTube. Aquela, aquela. Mano, eu mandei áudio quase chorando, falando, Lucas, obrigado, caralho, porque eu tava surtando já em casa. E foi o primeiro entretenimento que entrou, porque, tipo, tinha live dos sertanejos, mas você ficava, tipo, é, porra, aí... Pior que foi legal, o Bruno Marrone Beul. Foi legal, foi legal. O Marrone perdido. O Marrone perdido. O Marrone perdido. Aí, não, 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 não. Mas aí, eu não sou vagabundo! Ele quase corta no meio, né? O Bruno contendo que o Marrone é bonobola, mano. Muito bom, só os mitos. Não, e o Marrone é aquele irmão que não tá beu, tá desconfortável, tá ligado? É eu no pode pá. É. Você ficou sabendo no pode pá? Mano, eu só vi a capa, eu não assisti, mas eu fiquei... Fiquei fora da curva com ele, fiquei maluco. Bebendo? Puta que pariu. Ficou beudo, dormiu no banheiro. No meio do podcast, eu fui embora, não voltei mais. Foda, aí eu fiquei sozinho. Mas, mano, vocês estão ligados que no flow só tem uma parte minha lá, a segunda parte foi deletada. Ah, é? Porque eu também bebi demais e aí eu comecei a falar um monte de merda. Aí eles falaram que tinha caído a internet. Entendeu? Caralho. Vocês eram caídos. Ah, pelo menos eu não fui boicotado, hein, calango. O que tá lá, tá lá. Acho que se você estivesse lá na mesa, eu ia boicotar. Ah, não. Imagina se eu dou um PTzão na mesa, os caras iam boicotar, lógico que ia. Não, mas eu nem dar PTzão, porque, tipo, o Defante, ele já ficou quase dormindo no microfone. Mas é que eu tava falando umas merda, cara. Ah, proibida? Sabe? Nossa, não, eu tava zoando o Lucas Neto e nem tinha motivo. Eu tava imitando o Lucas Neto pra câmera, tipo, foda-se o podcast. Imagina se você mete o molequinho, o bonequinho do Lucas Neto. Mas eu prefiro o do Lucas Neto do que o Felipe Neto. Caramba. Hoje em dia é o Lucas Neto. Vamos lá, pode assistir o Lucas Neto. Caramba, na real, assim, eu acho que... O que esse cara tá falando? Não sei, velho. O cara doido. O Felipe Neto me seguiu esses dias no Twitter de novo, depois de toda a treta, porque ele tem uma treta fudida com o Polado. Ah, é? Ah, eu tô ligado. É, o Polado tem vídeo com mais de milhões falando do Felipe Neto. O Felipe Neto começou a atacar o Polado. Tem uma treta enorme aí. Gente, já que tamo aqui com a fofoca. Só pra saber. E não sabemos isso quando o Polado foi no barco. Ah, e nós não sabíamos da treta? Qual que é a fofoca? Ah, então, tipo, o Felipe Neto é essa última, né? Porque é uma fofoca, tipo, é mil anos de treta. Mas a última foi que o Felipe Neto, na época, ele tava dando uma, tipo, de Deus no YouTube, julgando os conteúdos do que era legal e os que não eram. E ele atacou um vídeo dele durante, tipo, uns três minutos o Polado. Ah, tá. E aí, gerou uma repercussão zoada pro Polado. Aí, e... de verdade, nem era coisa muito absurda, assim. Não era nem absurda. Aí o Polado ficou um mês escrevendo um texto. E o Polado, vocês estão ligados como ele é desgraçado. Quando o Polado quer, ele faz, né? Quando ele vai pra Harder, ele vai, né? Ele é o único cara que tem job de uma empresa que eu não posso falar o nome aqui, depois eu conto, que ele conseguiu o trampo aprovado depois da empresa reclamar. Ele deu uma explicação de não sei quantas folhas e ele conseguiu fazer a empresa. Eu não vou citar nome porque é uma empresa muito grande. Tá. Mas a empresa é uma das mais chatas pra você trabalhar. Aí ele conseguiu. Eles falaram, não, mas esse momento aqui o que você tá fazendo não pode. Ele mandou um relatório e a empresa aprovou. Nossa, caralho! Aí ele fez esse vídeo falando do Felipe Neto e, cara, o vídeo do Polado é muito inteligente. A forma que ele ataca é muito bem. Mas nesse vídeo, tipo, que eu vi, eu concordo em tudo que o Polado falou. É isso que eu tô falando. Eu não lembro do vídeo, mas eu acho que eu vi também porque eu sou fofoqueiríssimo. Mas eu acho que o problema nessa história toda é alguém que não tem moral em nada querer atacar outro cara. Cara, na real, vamos ser bem honestos, é a galera de influenciadores querendo chamar atenção. Todo mundo na internet quer chamar atenção. Alguns vão atacar, alguns vão fazer conteúdo e não tô falando que atacar também às vezes vira conteúdo. Vira. E virou. Essas brigas fake, tem muito de briga fake que a galera entra. Na época que o Treta News tava explodido, eu lembro que tinha a Brother que falava, mano, se liga, mês que vem eu vou lançar uma treta. E lançava e a galera comprava. Pode crer. Eu já apareci no Treta News uma vez. Mano, a gente apareceu por causa de cocô, né? Rolou. É, porque o Guilherme falou que o Jay tava de castigo e era um intro e gravava de jeito. É, eu falei que meu cachorro tinha cagado no sofá e aí eu coloquei ele de castigo. Aí eu saio no Treta News. Caralho, mano. Por que você deixou o Jake no cantinho? É, porque ele cagou no sofá, mano. Cagou no sofá, é foda. Teve uma vez que eu tava jogando um joguinho em live que chama Getting Over It, que é um jogo que você tem que escalar o bagulho. Tá ligado? É o do cara do barrilzinho. É, que fica dentro do caldeirão. Aí eu falei, mano, eu vou fakear um bagulho e vocês mandam pro Treta News. Aí eu peguei um teclado que eu não usava mais que era sem fio, deixei lá em cima do meu. Aí eu falei, ok. Aí a hora que eu caí eu peguei o teclado e regacei ele assim e mandaram pro Treta News. Eu apareci lá. Eu falei, deu certo, gente, deu certo. Sabia que isso daí hoje em dia faz cair vídeo? É mesmo? O YouTube leva como uma atitude violenta. Caralho. Até isso, mano. E a gente faz vídeo de meme, tipo, a gente tem que ficar muito esperto. De verdade. Tipo, a gente sabe exatamente as paradas. Então, hoje em dia... Não pode ser nada pejorativo, você fala. Cara, nada. Nada, nada. Assim, se você pega, por exemplo, tem alguém de fundo dançando com a bunda aparecendo muito e, tipo, o volume da bunda, mesmo que você censure e dá ruim, o YouTube virou uma pseudo-TV, tá ligado? É muito doido. Vídeo cacetado. Hã? Clipe de funk. Clipe de funk é que entra mais 18, só que, assim, é tão grande a parada que não importa muito. A galera vai atrás. Eles não dependem do algoritmo pra crescer. E o vídeo cacetado, por exemplo, não entra no YouTube? Failarmy, ele tem caído bastante, cara. É bastante. Aquela junkie media do meu saco lá que comprou a porra toda essa junkie media pra tomar no cu, mano. O rapaputa que pariu, cara. Eles compraram tudo e boicota geral, não é? Às vezes eu tô assistindo vídeo lá no cinema dos memes, a gente, a piada interna, hum, tão sentindo o cheirinho de junkie media. Os caras, eles devem pagar 10 dólares pra galera pra ficar com o vídeo, tá ligado? Mano, sabe o que aconteceu comigo? Se fuder. Eu usei... Comi cabelo. Eu usei um áudio, eu usei um áudio na minha live uma vez de um bebê chorando com um efeito de autotune. Tá ligado? Aí eu tava brincando pra caralho com o bebê chorando com autotune lá. Aí eu fui mandar pro canal de live, tomei copyright no bagulho, fui ver, tem uma musiquinha indiana que tem o mesmo áudio no comecinho do bebê chorando com autotune. Mano... Mano, eu tomei DMCA por causa do bebê chorando Mas aí você pode recorrer se ela não comprou a voz do bebê ou será que era da música mesmo? Não, não era da música. Os caras pegaram o áudio do bebê com autotune e colocaram na música só pra dar DMCA no look. Eles compraram. Mas sabe o que é foda, mano? Eu até entendo o YouTube sem querer entender porque ele só quer tirar o dele da reta pra não ter problema. Foi um x, hein? Vai lá. Ele só quer tirar o dele da reta pra não ter pior. Pegou aí a voz. Mas essa é a vibe, tá ligado? Quer uma coisa? Água, eu referi. Não, não. Já passou. Eu entendo também. É porque assim, querendo ou não, a gente não queria desde o começo que ele virasse uma TV da vida. Mas querendo ou não, é o que dá dinheiro. Tem que seguir os padrão. Porque senão as empresas não se acham. Tá ligado? E é muito doido isso. Mas eu acho que a internet ela tá passando por uma fase de amadurecimento que vai ficar muito foda daqui a pouco. Vai ficar muito tranquilo. Uma coisa que eu bato na tecla e eu fico muito puto é que tem que ter uma lei que mude como as gravadoras funcionam, mano. Por quê? Porque tipo assim, Coelho, eu acho muita sacanagem eu querer curtir um som e ver agora, por exemplo, a Twitch com o lance do DMCA. A Twitch é a certa nisso. A Twitch só não quer problema pra ela e ela terceiriza o bagulho que o B.O. é seu. Mano, mas assim, eu vi um um fresnão na minha live por exemplo. Eu nem sei se é assim, tá? Eu tô criando. Aí vem os caras e fora tudo que eu fiz na minha vida por conta que eu tive o DMPAI na música dos caras. Mas como que tá funcionando na Twitch? Eles derrubam sua live? Eles derrubam o canal? Qual que é? Na real, mano, eu tô falando por mim. Eu tô fazendo uma parada que eu tô meio que burlando o sistema porque assim... Aí você vai contar. Não, não, não. Mas isso aí, em live, não só sou eu que faço isso. Eles falam por mim, mas é porque é um bagulho que bastante gente faz. Eles meio que... O que dá merda é o cara, e vê sua live pay. Tá, é manual. É, o bot não dá tanta merda. Aí qual que é a fita? O problema é não ao vivo, nos clipes e não no VOD. Aí o que eu faço? Tem uma opção no OBS e os dois PC pra streamar. E a música não sai na gravação. É isso. A galera que tá na live naquele momento ouve, mas se você for no VOD tá mutado. Pô, inclusive, mano, se algum dia eu voltar a fazer live, me ajuda a configurar o OBS. Não sabe mais nada, não? Não, eu sei, mas é muito chato. Eu não entendo nada de áudio, cara. Eu só entendo de vídeo. Mano, hoje em dia até que tá legalzinho, porque eu tô com os dois PC, tô com a mesinha com aquela mesinha... Eu tentei, eu comprei dois PC e eu não sabia usar o segundo PC pra streamar. Ele ficou, tipo, parado lá. Mano, na real que é foda, mano, porque, tipo assim, falar que é 100% não é, dá problema mesmo. É que é mais caro. É mais caro pra caralho, tudo é mais caro. Mas a fita que eu tava falando do bagulho da gravadora, pensa comigo se não faz sentido do que eu tô falando. Eu tenho 3 mil pessoas na minha live. Eu tô dando play numa música que tá apontando como uma visualização entre 3 mil pessoas vindo. Ai, ai. Nossa. De certa forma, clipe, de certa forma é meio errado, né? De certa forma que eu tô fazendo ali, eu tô passando... De certa forma é meio errado. Ele começa a confessar e vai preso, tá ligado? É meio errado. Mano, mas o que eu tô falando é que ele é do fair use, da empresa enxergar o bagulho. É porque assim, Zerinho, a parada é que o foco da tua live não é a música. Então seria... Na minha é um pouco. Mano, às vezes eu fico quatro horas só tocando violão na minha live e um cover da bosta. Aí que tá. Esse é o ponto, tá ligado? É uma interpretação. É porque é muito confuso. Eu tô produzindo umas paradas pro Instagram e aí você tem que seguir toda a diretriz, tá ligado? E, mano, é muito confuso essa linha tênue entre o que pode e o que não pode. Porque, por exemplo, um cover. Beleza. Diretamente não poderia entrar. Mas se for um cover com uma interpretação muito legal, com um cenário bem trabalhado, Bem parecida, pode. Mas qual é a diferença, sabe? Então, a minha solução é por que que eu não... os caras... Igual o Netflix. Eu não assino o Netflix pra ter um caralho de filme à disposição? Por que que eu não assino um plano, por exemplo, com a Universal, no qual tem todas as músicas de lá? Com o Steam de música eu pago só 150 dólares. Mano, eu acho que... Eu ia montar o microfone pra todos. Eu acho que pra Universal isso não vale a pena, tá ligado? Mas eu acho que assim, imagina um sistema no qual eu vinculo o meu Spotify com a minha Twitch. Quando eu dou o play de uma música do Fresno, entra todo mundo que tá assistindo. Ao invés de contar um play, conta os 3 mil da minha live. Mas aí eu acho que a galera ia usar isso pra bot, pra expandir, tipo... Formar. É, foi isso que eu falei. Eu falei, deve ter algum jeito da exploit nisso aí. Não, é porque imagina, eu sou um cara que eu tenho 10 plays no dia. Entendi. Eu chego num streamer que tem 30 mil pessoas, peço pra ele colocar quatro vezes a música na live e pago uma grana pra ele. Aí, se ele tem 40 mil pessoas assistindo a live, vai ser 40 vezes quatro. Puta, já me refutou. É foda. Ah, mas aí, sei lá que, tipo, vai... Mas vai contar a view pra ele, mas não vai ser orgânico. É, porque eu acho que o que entra nisso daí seria a questão de... Por exemplo, daria muito certo isso que ele falou. De pagar como produtor, como criador de conteúdo, você ter um lugar onde você assinava e você tinha que provar que você é produtor, que você faz coisa pra internet, você só não tá usando daquilo. e aí a grana era distribuída pelo artista. Certo. De acordo com os seus plays. Por exemplo, se eu só ouvi Fresno, minha grana ia pra Fresno, suponho. Perfeito, velho. Mas o problema é que às vezes nem a própria Fresno detém o direito da música dela. Eu tô ligado. isso que é o B.O., Calango. O buraco é mais embaixo. É que, mano, música... Por isso que é assim... Zerinho, você toca. Eu também toco. Calango toca. Por que você foi no banheiro? Não, você tá ficando doido? Ali não tem piano, não. É. Primeiro que não cabe. Tem uma clarineta que eu deixei lá. Mas tem órgão. Tem órgão. Como se eu cuisar buceta. Meu Deus. Clarineta... Como se eu... É, porque agora não posso falar uma palavra que termina com eta mais, porque daí eu completo na minha cabeça com como se eu cuisar buceta. Buceta. Lambreta. Completando. Jaqueta. Já falei aqui. Como se eu cuisar buceta. Como se eu cuisar buceta. Como se eu cuisar buceta. Tô completando. Então. A parada é que não dá pra viver de música no Brasil, tá ligado? Tipo, confortavelmente igual um criador de conteúdo. A gente ganha muito mais grana. Eu acho que nem no mundo, Coelho. Eu vi o Corey Taylor do Sleep Notch falando que os royalties que ele recebe do Sleep Notch é ridículo. É ridículo. Eu não lembro pra quantas visualizações, mas eu lembro que o valor era 400 dólares. Agora eu não lembro pra quantos plays. Não, imagino, tinha uma banda que revolucionou. Mano, eles revolucionaram. Negoti, tá ligado? Negoti existe. Tá ligado? Os anos 2000 os caras revolucionaram o New Metal, fizeram uma coisa muito grande pra música. Eles são gigantes e aí nada é valorizado no trampo dos caras. É foda. Aí quem ganha dinheiro é Justin Bieber que tem 50 milhões de visualizações por mês. O que não é um problema de Justin Bieber ganhar dinheiro. Mas eu tô falando que tem... Mas hoje em dia... Parece que é falho esse meio. Indústia da música acabou. Mas hoje em dia, por exemplo, a galera já compõe pensando no TikTok, cara. Ontem eu tava ouvindo um cara... É, já lançou a coreografia junto, né? Danci. É, bobel gato, né? Mas ontem eu tava... Por que o gato é bobo? Porque o fã delgato tá de boa, cara. Mano, não é um termo que eu aprendi. Bobel gato. Esse cara que tá do meu lado é muito louco. Bobel gato, caralho. Mas então, por exemplo, tem esse mano que eu até coloquei um acústico ontem e fiquei vendo. Pô, o cara é da hora. E eu só descobri por causa do TikTok. Chama a VMZ, eu acho que é o nome do som do cara. Eu era pequenininho tipo o Plutão, Plutão. Ah, eu conheço isso aí. Até você vir do nada e me dar sua mão. Eu não conheço. Então, esse maluco ele explodiu no TikTok. E porra, o som do cara é maneiro pra caralho. Só que nem Donel é uma música bem comercial, sabe? Tipo, não é uma parada que sai natural do cara. Que nem Donel ali saiu natural, mas vamos lá, pra você manter esse sucesso sempre, é que nem Fresno. Quando ela era produzida pra vender, era aquilo, mas não tinha alma. É aquilo que eu acho que eu até vi o Lucas falando. A gente tinha um álbum com, sei lá, 13 músicas, mas eu precisava mesmo ter umas 6. Por isso que hoje em dia a EP é moda. O resto era linguiça, tá ligado? O resto era farofa. Aí hoje em dia as bandas se lançam em single, 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 EP, porque ele só quer dar tiro certeiro. Tipo a Billie Eilish da vida. Tipo o Post Malone faz isso também. O Post Malone faz isso. Mas, de geral, faz isso. Lança um single solto que o bagulho é tiro certo. Esse que é o problema, tem fórmula hoje pra dar certo. Nós fazemos o toots. Meio que tem uma ciência por exemplo, você pega o Woodstock, as músicas, não que elas eram parecidas, mas seguiam um formato específico. E você vai avançando, sempre teve, cara. Sempre vai ter, que nem o que estoura na rádio, começa com uma parada meio diferente, que nem foi, sei lá, Fresno, NX Zero naquela época. E depois vem uma galera atrás, vem Strike, vem Restart, vem toda uma trupe do mesmo estilo de música. Do mesmo da mesma bolha. Porque sertanejo universitário é isso. Minha mãe é do Paraná, tipo, eu cresci ouvindo sertanejão. Aquele raizão. Modão. Chico Rei Paraná. Chico Mineiro. Simpatia, gente fina. Tem uma música. Ai, como é difícil a vida do pescador. Eu conheço essa, eu acho. Eu conheço essa. Eu acho que eu já ouvi essa aí. Na parada da paboca. E aí, tipo, mano, eu nem lembro quem canta, mas a parada é essa. O sertanejo universitário começou lá com o Michel Telô e veio uma galera. E qual a inteligência que o rock não teve que o sertanejo teve? Adaptação? Não. Chamar brother. Um cara que explode o sertanejo grava com mais 30 brother pra explodir eles também. É, a cena do rock é isso que ele fez feia. No rock era tudo babaquinha. Tipo, não tô falando em especial de ninguém. Mas é tipo, ah, eu sou foda, sai daqui, tá ligado? Não, por que que eu vou ajudar aquele cara ali? Olha, é meu som, tá ligado? É pior que isso é real. Isso é bota de cara. E é o que rola que a gente tava falando, por exemplo, por isso que eu gosto tanto de produzir pro YouTube. Porque, mano, conheci você por causa disso. Porque, pra mim, a vibe é, se você faz uma parada da hora, nada mais legal do que você dividir com quem também faz uma parada da hora. Mas tem galera que leva esse ego. E essa galera acaba se frustrando. É, geralmente, as pessoas que tem muito problema psicológico nesse meio, tá ligado? Morrem nadando na praia, né? Porque eles pegam tudo pra eles. Sendo que, mano, é o par de um meio, tá ligado? Se eu tiver com problema, nada impede de eu chegar ô Zerinho, ô Calango, me dá uma ideia aí, mano. O que que vocês acham que seria da hora eu fazer na Twitch amanhã? Tá ligado? Eu tenho essa abertura com vocês porque a gente tem um relacionamento. E essa é uma forma que eu acho muito maneiro de levar em qualquer coisa da vida. Não dá. Ah, você não consegue carregar o mundo sozinho mas você não. Uma mão lava a outra, tá ligado? Você só tá aqui porque outra pessoa começou o que você tá fazendo antes. Exato. É, isso é verdade. Isso eu boto fé. Isso eu boto fé. E é muito egoísta às vezes como as pessoas fazem a carreira delas, as coisas delas. E é por isso que eu acho que... Aquele lance lá de que o ego te leva lá em cima mas te deixa lá sozinho, né? Aham. É, acho que a insegurança de perder o espaço, talvez, tipo assim, ah, mano, eu não vou divulgar aquele maninho porque... Não, é que as pessoas têm. Eu também sou bem de boa com isso, né? Tem cara que não ganca os outros porque tem medo de perder público porque ele vai mostrar um cara legal o que eu... Todo dia eu acabo a minha live eu ganco alguém, velho. De verdade, eu não tenho dessa. Eu não costumo gancar mas é por... Eu costumo gancar meus amigos, assim, mas quando eu tô afim, não é sempre, velho. Eu parei de gancar meus amigos. Eu ganco mais um mano que tá com 50, 100 views. Eu já fiz bastante isso, mas eu não tenho feito ultimamente. Eu tenho. Eu tenho feito com meus amigos, tipo, por exemplo, o Dudu, quando eu vejo que ele tá em live que eu sei que ele tá precisando de um apoio, tá ligado, tá? Meio mal, não tá precisando. O Cardo. O Cardo? Sim, sim, sim. Ele tá morando com o Guache, né? Aham. Aí, às vezes, eu mando pra ele ou senão tem muito tempo que eu não vou fazer um xixi. Eu mando pro Felps. E como que tá essa questão da Twitch atualmente? Tipo, depois que mudou as monetizações e etc, caiu? Ah, mano. Não. É que assim, ficou mais acessível pra galera da Sub porque ficou mais barato. Mas isso daí vai acabar... Querendo ou não, vai acabar com muito streamer pequeno também, né? Porque, tipo... Eles não mudaram a porcentagem, nada? Acho que não. Acho que foi só o valor do Sub que caiu, assim. E, consequentemente, vai cair a receita que as pessoas vão ganhar no fim do mês. Tem muito streamer que conta, né, com essa grana. Que, tipo, é certinha a grana que eles recebem. Tem muita gente que largou emprego pra focar em stream porque eles tentavam dando ali os 2 mil reais por mês, mas agora com o valor diminuindo não vai dar mais, tá ligado? Mas, por exemplo, se caiu o valor era de 21 pra 7? Quanto que era antes? Era 21, era de 5 dólares, né? Pra 7. Não daria pra essa pessoa dar mais subs? Então, na teoria, seria assim que ia funcionar, tá ligado? Mas a galera não agiu assim. É, tipo... Ah, então eu só vou gastar 7 reais com esse cara aqui. É, tipo, é. Você vai continuar apoiando o cara que você apoiava com o seu Prime ali, que seja, e vai continuar assim. Tipo, não tem essa cultura de... Mano, que loucura. Eu abri a porta do banheiro pra voltar pra cá, o monitor apagou. Aí agora o Zerão abriu de novo e apagou de novo. Fecha a porta e abre. Abre forte. Apaga a luz. Fecha a porta, abre a porta. Mano, foi igualzinho. Pode crer, ué. Porra, não entendi. Foi nada, mano. O que eu tava falando? Olha lá, olha lá. Piscou de novo. Rapaziada, vai queimar um PC. Então, você tava falando que a galera não age dessa. Então, se ele pode gastar 7, ele vai gastar 7. Tipo, quem já não apoiava antes do preço mudar não vai apoiar agora, tá ligado? E eu vi que, por exemplo, dar 100 bits é melhor do que dar um sub hoje em dia. Dar mais dinheiro. Eu não sei dizer. Mano, esse bagulho do preço da Twitch é perfeito. Tem que ser. O preço é 7, 8 conto. Tá perfeito. Só que assim, a repassagem, é essa palavra? Sei lá. A forma como tá sendo repassada pros streamers, que é o BO. Porque, enfim, nós dois tem contrato. O nosso tá garantido. Agora o maninho que é underground, o maninho que vive por conta própria, triplicou o número de sub. Mas a receita desse moleque caiu pela metade, tá ligado? É. Então, é isso que eu tinha perguntado. Tipo, a porcentagem que ela passa diminuiu. Então, é, diminuiu. Eu não sei, tipo assim, eu não sei se isso vai ser regulamentado. Porque vai ter muita gente que vai perder ganha-pão. Tipo, streamers grandes vão cair pela metade da receita, tá ligado? E essa é a parada. Essa é a hora de lançar alguma plataforma. Não que bata de frente, porque a Twitch é muito grande. Mas que acolha essas pessoas, sabe? E é foda, cara. Pior que é um... É que nem Uber, tá ligado? Eu pego muito Uber porque eu não tenho carro. E aí a galera da Uber reclama a mesma coisa. Que tipo, a empresa Uber tá cagando pelos motoristas, tá ligado? Isso é muito triste. Porque não tem regulamentação, não tem o que fazer. O que você vai fazer? Eu acho que é bom. A concorrência é boa nessas coisas. Quanto mais concorrência, é melhor. Porque se o meu serviço for melhor que o seu, a galera vai vir pra mim. Então você vai ter que melhorar o seu, pra você se manter vivo. Mas é foda, mano. Porque a Twitch vem de uma cultura de anos, desde a Justine TV. Mas é que, cara, é foda. Eu tinha um programa na Justine TV. Sabia? Na época do Lemos. Você fazia sucesso na Twitch. Chroma aqui, cagadão, né? Não era? Lembra que tem aquele vídeo de eu cantando o funk da colheita feliz num programa que tem uns caras atrás? O seu programa já foi restar de lá, não foi? Já? Já, eu lembro. Foi a Selec, a banda dos Amigos Mertobaté foram lá também. Mano, então. Eu tinha um programa na Justine TV e outro na... Depois eu mudei pra Uptv. Uptv. Nesse eu não conheço. Era mais política. E aí, do nada, vinha um programa do Zemo lá. Eu tinha 15 anos na época? Aham, tinha 15 anos. Você fazia sucesso no nosso Twitch. Can do Twitter? Porque eu lembro que o Zemo fazia muitos sucessos no Web. É, eu pegava naquela época era bastante, cara. Mil pessoas. Cara, meu brother. Webcam fodidinho, chatzinho cansado. Não, o Webcam de notebook. É. E assim, mano, o bizarro é que você não ganhava grana. Tipo, nessa fase toda eu não ganhei um real. No máximo, o nominho no TTs. Não, eu já saí em jornal. Eu já saí na... Na Capricho? Cara, eu já saí na Capricho. Eu já saí. Nem fodendo. Eu já saí. Da hora. Por causa do evento no Capricho tem até uma imagem que a galera me zoa que ele gosta de meninas fofas. Depois eu te mando no Zap. Você gosta? Eu até tô ligado. Aham. Eu acho que eu já vi essa imagem. Eu acho que eu já vi essa imagem. Então, foi na Capricho, cara. E não dava nenhuma grana. A primeira grana que eu ganhei foi com o Coelho Play que eu lembro que depois de seis meses de canal eu consegui tirar 600 reais. Eu boto fé. Porque ia acumulando. Eu boto fé. Aí eu saquei. Paguei a internet que era 300. Paguei a academia que era 100. E fiquei com 200 reais. A primeira grana que eu recebi do YouTube eu comprei um Play 3 do TED. Nossa, mas você ganhou muito, hein? 600 conto. 600 conto eu paguei no Play 3. 600 conto. Mano, é muito louco, né? Pensar que nem a galera fala, não, você conhece o TED? Porra, velho. A gente se conhece de uma época. Nós nascemos juntos. Nós crescemos juntos. Tá ligado? É muito estranho como falam dessa galera. E como... Mano, o amendoimzinho tá foda. Mas eu acho legal... Não, patrulha. Eu acho legal como muita gente se reinventou. Muita gente também não tá mais com o que era ou tá fazendo outras coisas. mas é legal ver que tipo... Mano, você lembra do trampo que era pro TED fazer os videozinhos dele com a Bettina e com o Dagoberto? Nossa, eu falava o Dagoberto... Bettina, Rodolfo e... Adalberto. Adalberto. Mano, eu lembro que era um trampo, mano. Era o Rodolfo, a Bertinha e... Solevis. É que o terror chamava assim. Mano, e qual que era a fita? O terror chamava de Solevis. Por que que era o Solevis? O filho que... O urso branco que usava um boné e a barreta ele chamava de Solevis. E aí, foda-se. E o TED ia gravar um vídeo, por exemplo, nós ia gravar um vídeo com o TED. Aí ele perguntava o negócio pra Bettina, tá ligado? Aí nós tínhamos que ficar quietos assim. Mano, era tipo assim, a gravação não tinha muito sentido, mas na edição ficava muito da hora, velho. Tipo, ele chegava e falava vem aí com ele, tá indo lá na rampa? Tô. E você, Albertina? Aí todo mundo... E o Adalberto só tava os comentários rando que nós só iam saber depois que o vídeo saiu. Ele pode crer, Adalberto. Não dá pra vocês conversarem com o Adalberto. Não, mano. Uma vez ele cortou a cena porque eu queria conversar. Não, TED, deixa eu falar com eles, cara. Faz a voz, faz a voz. Ele cortou. Faz a voz. Não dá, não dá. Nessa época, ele jogava Scribblenauts. Lembra? Scribblenauts eu lembro. Lembra de Saint Row the 30? Nossa, mano. Melhor fazer. Tem um vídeo meu com o TED de Saint Row the 30 que não está. Eu, o TED e os dois coelhos. Faço rolando a balangão. Os dois coelhos, não. Os dois ursos conversando. Ô, mano. Eu gravava com Authentic. Imagina hoje se eu fosse gravar com Authentic e tipo, é outro público. Mano, pra caralho. E aí ele me chamou pra gravar uma série de policial lá. E eu estava na época do humor ácido. Tipo, eu estava pique-ouroxinho pra mais chorume, assim. Pra mais no fundo do poço. Mano, pesado. Aí ele me chamou e eu não podia falar palavrão. Aí ele vinha interagir comigo. O Spock vinha falar comigo. Caralho. É isso aí, galera. Vamos lá. Nossa, como que você conseguiu fugir da cadeia? É isso aí, gurizada. Mano, parece que você está dublando a parada. Você é gurizada, é o coelho aqui. Fala, galera, o coelho aqui. O PK que fica. Ele fica assim. Como é que é o coelho? Fala. E é gurizada, o coelho aqui. Pior que sabia que já me chamaram pra ser embaixador de uma marca gaúcha. É mesmo? E eu sou paulista. Eu sou paulista. E por que que vem gurizada? Eu sou paulistano, assim. Mano, é porque eu tenho sotaque de lá. Mas é muito porque ela é de Santa Catarina. A maioria dos meus amigos eram de Porto Alegre. Lembra do Toshio? Você chegou. Eu lembro do Toshio. Lembro, lembro, caralho. Lembro, lembro. Toshio, o Yuras, tipo, o Caneda. Todo mundo era do Toshio. Nossa, mano. Não sei nem se eu trago isso pra conversa. Se já tá, tá ligado. Não, já cortou um bagulho já, caralho. Não, não sei. Dá trampo no corte? Não, não é nem questão de cortar. É questão que vai ficar bad vibe aí. Porque eu lembrei do Plat. Do Plat? É. Não manjo. É, foda-se. Segue, viagem. Não, mas solta do seu coração. Não, é porque, tipo assim, eu lembro do Plat, mano, na casa do Terror. Quando o Terror tava morando no Tucuruvi lá. Aí eu vinha de Taubaté, dirigindo, ficava na casa do Terror e eu com ele colava. O Plat era o vizinho do Terror. É. E acabou que era o Pizzaria, você lembra dele? Ah, eu conhecia por esse nome, caralho. Que usava a máscara. Mas, mano, eu não acho bad. Sabe por quê, mano? O que ele fez é porque pra galera de fora... Quer que explica? É. Não, eu sou amigo pessoal dele desde... Eu que trouxe ele pra galera. Sim, eu conheci ele por causa de você. Então, rapaziada, quando eu tava fazendo estágio em edição na TV Câmara de Guarulhos... Eu lembro dessa época sua. Eu tava fazendo estágio lá. Foi antes do Matei Formiga. Porque eu só parei com o estágio, porque chegou no terceiro ano e eu precisava fazer alguma coisa. Foi quando Matei Formiga explodiu. Coincidiu as coisas. Mas o Pizzaria, ele era cameraman lá na TV Câmara. E você era editor? Eu era editor. Em estagiário, né? Aí eu fiz amizade com ele lá e acabou que, mano, ele era um cara muito legal. Ele era o cara que, tipo, ele chegava no rolê, ele animava todo mundo. Ele fazia pá... Ele sempre teve barbão? Barbão. Mano, ele... Na real, ele... Quando eu conheci na TV Câmara, não. Mas ele foi deixando crescer desde aquela época. E depois que a barba cresceu, ele nunca mais cortou. Uma coisa que eu lembro dele, que marca eu, é porque, tipo, eu lembro uma vez que eu fui na casa do terror. Tava eu, ele e o terror. Aí eu comecei a tocar violão, mano. Ele fechou os olhos, curtiu o som. Falou, mano, não é possível. Você vai estourar um dia. Mano, ele falou que enxergou o barulho. Ele era o cara de coração, velho. Mano, ele passou esse rolê. A gente foi... Ele criou um grupo no WhatsApp com os outros quatro caras. Falei, mano, vai montar uma banda que, na moral, você tem futuro e não sei o quê. Mano, o cara foi um puta corre, mano. Ele foi atrás de quatro cabeças pra montar a banda pra mim. Da hora, da hora. Criou um grupo no WhatsApp, né, começou a se comunicar, tá ligado? Falando os bagulhos dele, correndo atrás, mano. Fazendo o trampo. Falei, mano, não é possível, mano. Ele falando assim, se os outros um dia sentirem o que eu senti quando você cantou, você tá no céu. Você já vai voar pra caralho. Da hora, mano. Que da hora. Ninguém nunca tinha feito o trampo dele. Daí eu lembro dele por essa consideração, tá ligado? Ele é muito coração. Ele é coração. E é saudável, mano. O que era da hora é que... Aí eu descobri que ele era... Jogava CS. Tanto é que... Eu conheci ele, só te cortando o rebrinho, eu conheci ele na ESL de BH. Então, mano, ele era apaixonado. E assim, um dos maiores... O dia que ele ficou mais me chupando as bolas, assim, foi quando ele levei ele lá pra, tipo, a XMA, que tá rolando o campeonato CS, e apresentei ele pra galera. Mano, ele já tinha feito muita coisa mais foda por mim. Mas aquele dia ele ficou, nossa, cara, olha onde eu tô, não sei o quê. Porque ele sempre pagava ingresso e entrava lá e ficava assistindo e ia embora. E ele era o tipo de cara que, na Cal, mano, a gente ia jogar, tipo, o BF. O time tava uma merda. A gente só perdia. Porque você tá ligado com o meu jogo e... É, o foco é a zoeira e não é a gameplay. Sempre foi. E aí, ele chegava e falava, vamos, time. Nós vamos conseguir. E ele fazia todo um discurso de 10 minutos. No Rock Balboa. Que era até chato. E o time do Rock Balboa, chato pra caralho. Mas te motivava. Ele terminava, você tava gritando na cadeira. Ele era esse, cara. Da hora. E aí, durante a pandemia, veio que ele faleceu. Acho que não precisa entrar em detalhe, né? Bom, acho. Mas, mano, isso que eu acho foda. Porque mesmo ele ter um partido, ele deixou tudo isso pra gente. E foi uma das paradas que, de verdade, aconteceu lá no começo da pandemia. Eu fiquei uns dois, três meses ali zoado. E hoje, eu olho pra isso, eu tenho orgulho do que ele fez aqui, tá ligado? Muito foda. Da hora, mano. Da hora, ele era um cara, o que eu acho da hora, é que é um cara que ele... Tipo assim, eu não tinha intimidade com ele, mas ele era coração. Ele contava da vida dele, ele falava, conta da sua, que não é troca ideia. Ele só quer melhorar o seu dia. Tá ligado? Ele era um cara assim, da hora. Ele era um cara firmeza. Era plat, plat era o nick dele, assim. Eu achei que era pizzaria o nick dele. Ou pizza, que foi o que ele chamava. Acho que virou depois, pizzaria depois, um negócio assim. Não, é que o pizzaria era o personagem. Ele tinha um personagem que ele vestia... Lucha Lucha. É, tipo, Lucha Lucha. Isso, ele tinha de vermelho, colocava máscara lá. Mano, ele era muito foda, cara. Lembra que ela veio com o terror e comprou uma piscina? Mano, a garagem do terror não era muito grande, a piscina ficou a garagem inteira, mano. Aí, pra subir na casa do terror, tinha uma escada de L. Eu dormia naquela piscina uma vez, eu tava muito bem, mas eu dormia na piscina. Aí, nós subia na escada de L e pulava... Piscina de plástico, assim, enchei? É, tinha, é. Só que eu tinha uma grande litro. Pode crer. Não, mas o terror comprou uma maior. É, uma maior. Aí, nós ficávamos subindo na escada e pulando, e foi mó da hora o rolezinho, foi da hora. Pode crer. Mano, teve uma vez, pra vocês terem noção, o pizzaria, ele era tão absurdo nessa parada, parecia que onde ele tava, ele bufava tudo que tava ao redor. Ele era roubado. Obrigado, lembra quando eu contei que teve um rolê que meu amigo tava bebendo isso, e ele começou a gritar que tinha pinto pequeno, pelado? É o seguinte, rapaziada... Ah, ele foi o cara do pinto pequeno? Não, era o Vini, é o primo do Manny, mas calma lá. O que que aconteceu? A gente, foi o dia que eu conheci a Bruna, ela chegou de Santa Catarina pra cá pra me entregar um desenho. E aí, a gente viu o Netflix, mas antes... Tô ligado, tô ligado. Viu o Netflix. Viu o Netflix. Viu, viu, viu. Você ainda está assistindo. É, você ainda está assistindo e ficou lá. Tem certeza que gostaria de continuar. Mas então, aí antes eu chamei o Vini e o Pizza pra irem pra casa. Daí eu comprei, eu na real peguei um que tava do Polado lá, e a gente resolveu beber isso com café. Rapaziada, nunca façam isso. Faz mal pra caralho. Sim. Mas café quente, café gelado. Café quente. Mas assim, dá uma brisa absurda, só que é uma péssima ideia, porque realmente tem galera que pode morrer com isso. Não é bom. Café com álcool, é tipo energético com álcool, não é recomendado. É, não é bom. Mas aí a gente fez isso a noite inteira. Terminou com o meu amigo, ele tirou a roupa, ele subiu num muro e era aquelas piscinas infinitas. Então não tinha nada na frente. Dava pro condomínio inteiro. Ele tirou a roupa e começou, eu tenho pinto pequeno. Peladão mesmo? E ele ficou gritando isso, até passar um guardinho e fazer a buzina, pra ele parar. E aí quando ele entrou na piscina, quem tava pelado na piscina junto com ele? O Pizzaria. E eles se abraçaram. E o Pizza ainda falando, mano, é o primeiro abraço em homem pelado que eu dou. Esse era o cara, olha que gilhado. Aí teve uma hora que eu catei e falei, mano, vou zoar, abro. Aí eu catei e entrei pra casa, tava bem louco já. Aí, tipo, tinha uma escada na direita e na esquerda tinha um murinho. Eu me escondi atrás do murinho e comecei, ai, socorro, socorro. Daí veio todo mundo que tava na piscina, ela tava com eles lá. Não na piscina, ela tava fora da piscina de longe. Tava junto. Não era uma suruba. É, ele... Tinha roupa, entra aí, a gente não tem roupa. Polinaturalista, não tem problema não. Ah, mano, a gente é de esquerda. Cirandinha tá legalizando. Aí, o que aconteceu? Saiu correndo o Pizza na frente, o Vini veio atrás e abriu no meio. Aí, ela saiu correndo. O Pizza, eles foram em direção à escada achando que eu tava lá em cima. E eu gritando, tipo, de horror. Quando a gente chegar lá em perto, eu parei de gritar e me escondi atrás do murinho. Aí, o Pizza... Quer contar? Eu tava na frente da Bahia da... Ela tava lá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu tava no murinho, eu não sei. Tá, você tava escondido, você não viu o que aconteceu. É, o Gui tava escondido. Vocês conheciam a casa do Parque dos Príncipes, né? É, a do Polado. Conheci. Eu não conheci essa. Foi onde o PK vomitou. É, então... Ah, PK! Eu lembro que pra cruzar a piscina, você passava pela sala e depois subia a escada? Sim, sim, sim. Então, eu tava ali na frente da Bahia da Cozinha, tá ligado? Tá. Aí, veio o Pizza correndo pelado. Aí, como molhou o piso, ele se tabacou no chão. E aí, ele levantou e eu segui ele. Meu problema foi o seguinte, porque quando eu fui sentindo a escada, ele tava na minha frente. Eu vi a bunda dele debaixo. Nossa! Ele tava pelado. Você viu a porta do inferno, né? Um cuzão aberto. Ai, eu lembro que por uns seis meses o apelido dele no WhatsApp virou o cu do Pizza. Nossa, pode crer, mano. Veio logo o cuzão. E olha isso, o cara saiu pelado da piscina. Ele era bom, ele não tinha tempo ruim. É, o Vini vomitou. No outro dia, acordou o menino e o Vini vomitou pro lado, assim, tava só a bolsa dela. Mas galera vomitou na sua casa, então? Então. Eu acho que é o buraco dele. Pode crer. Muda a atmosfera, a pessoa cai a pressão. A do PK, tadinho. É mesmo. Quer contar a do PK? Ah, não quero, tadinho. Porque eu não sei se ele quer que conta, mas bebê. Ele ficou um mês me pedindo, o PK não precisava ser o amor. Ele ficava, não, desculpa, ele desculpou, mano. Mano, mas eu entendo esse sentimento, você na casa de alguém da PT, você se sente culpado, mano. Eu entendo isso aí. Sentiu lá no Polipá? Aham. Mas passou. Passou, passou. Hoje em dia, se eu fosse lá, eu bebia tudo de novo. Cara, eu... Não, não, não. Eu não queria travar o Nintendo, não deveria. Ah, tá. Mano, eu tenho uma história boa com o Cid também. O Cid? Do... Não salvo. De dar rolê? Na casa dele. Tava no... Qual é o nome daquela cachaça que faz dormir, faz tipo... Sonífero, boa noite, cinderela. É, não, é... Jambu. É jambu? Jambu, como eu sei o seu cu. Eu acho que é a cachaça de jambu, que ela faz sua língua ficar dormente, tá ligado? Ah, já ouvi falar, já ouvi falar. Ah, eu já tomei uma vez. Tem cheirocaína, parece, na bebida. Não sei essa parte técnica. Não, é que cheirocaína, você tá ligado o que é? Sei, sei. Tá ligado? Sim, sim. Não, mano, mas eu lembro uma vez que eu fui na casa de um parceiro meu tatuador, o Kelvin, e nós tomamos esse paque açaí mesmo, mano. Cachaça de jambu. Porque adormece mesmo, adormece mesmo, cara. Só que o que acontece? Vocês são ligados como eu sou com bebida, daí... Meio que adormeceu o corpo. Nossa! Eu bebi, tipo, quase a garrafa inteira. Daí... Eu deitei no chão, e eu me lembro acordando no outro dia, saí do mesmo lugar que eu tinha deitado, que era, tipo, ele morava meio que numa cobertura, mas tinha uma cobertura. Então não era... O Cid? É, é um duplex, vamos lá. Tá. Aí eu saí do segundo andar, de onde eu tinha deitado no chão, e fui até o sofá da casa dele, no primeiro andar. Sentei lá, abri o Instagram, vi que tinha muita menção, fiquei assustado, porque sempre quando é isso, você... Pera, alguma coisa aconteceu. Não é normal, eu não costumo ter isso aqui todo dia. E aí... Beleza. Aí eu abri o WhatsApp, minha mãe. Não. Quando a mãe sabe, é foda. Filho, que mensagem é essa que chegou no grupo da família, de você na casa de um famoso, levando tapa na cara, e ele querendo te mandar pra ambulância? Que isso? O Cid, eu tenho foto, depois eu mando pra vocês. O Cid, ele ficou desesperado, porque, tipo, realmente eu apaguei. Foi um PT real, de tela preta. Eu não senti nada, eu não sei de nada, eu só lembro de eu deitando no chão, e ia acordando no mesmo lugar outro dia. Tá. Você não lembra, mas você falou que você tava na cobertura e você desceu pro sofá. Isso, acordando. Você dormiu no sofá. Não, não, não. Eu... Quando eu acordei, eu desci pro sofá e comecei a olhar o celular, entendeu? Ah, tá, tá. Mas eu acordei na própria cobertura. No chão mesmo, se foda? No chão, no chão. Puta que pariu. Mas por quê? Ele não me aguentava, ele tava sozinho. Aí eu comecei a ver os stories do Cid. Mano, ele me deu tapão. E, tipo, é uma coisa que eu faria pra um brother meu, tipo, brother, você... Ele tentou chamar a ambulância, só que aí ele viu que eu tava respirando, aí ele não chamou. E tudo isso ele documentou no stories. E aí eu fiquei vendo aquilo, mano. Sabe quando você tem vontade de entrar no seu cu? Sim. Eu sei, bem, eu sei. E aí ela foi aumentando a cada stories. Eu queria virar um buraco negro, assim. De tanto que eu ia voltar no meu cu. Vai bugar o mundo entrando no cu. Vai lupar, né? E aí, peraí eu responder minha mãe. Aí eu, mãe, não, não. Foi um trabalho. A gente tava divulgando uma marca. Amanhã eu vou postar. Mano, foda-se. Mano, quando eu fiquei muito louco no Podpar, a Cal não tava, tá ligado? A Cal tava no... É o dos e don'ts. É o dos e don'ts. A Cal tava fazendo live quando eu tava no Podpar muito louco. Daí a minha mãe começou a flotar a mensagem da casa. Tira o Juninho de lá. Tira aquele moleque de lá. Tira ele, não sei o quê. Olha o que ele tá fazendo. Olha o tanto de gente que tá vendo. Mano, o que é que é foda. O Zerão começou com o bagulho de contar de um show do canto. Mas eu cheguei a... De um show do... Eu cheguei a... Não, mas eu cheguei a ficar beudo a ponto de tipo assim. Beudo, beleza. Roubei a brisa. Perdi o controle. Beleza, beleza. Mas eu fiquei aquele beudo que começa a cagar o pau em tudo. Não, mas eu comecei a falar merda pra caralho. Tipo, caralho. Não, não merda. Mas eu não tava entendendo nada. Ele começou a falar de um show do Guns. Ele falou, não, show do Guns. O Chinese Democracy... Não sei o quê. O Chinese Democracy demorou uns anos. É, é. O Marcos Mion, ele fez um show do... Ali no Allianz Parque. Não era o Allianz Parque. Era outro lugar. Do Chinese Democracy, do Guns. Na festa do arroto. Do Marcos Mion. Ele brigou com o Axl Rose. Eu fiquei, mano, o quê? Mano, foda. É que eu fui assistir depois o que eu falei. E não tem sentido o que eu falei. Tipo, assim, é uma informação perdida, tá ligado? Não, realmente, esse rolê aconteceu. Mas as coisas que eu falei lá não tem sentido nenhum. Tipo, você montou uma história, só que você contou ela que nem aquele filme que você queria que eu assistisse agora. O memento de trás pra frente total, tá ligado? Você virou pro lado, você perdeu o roteiro. Mano, mas eu sei lá, velho. É foda, mano. Eu tô falando desesperado. Eu tô falando como tá as coisas aí. Carlos Zé tá deitado nos próprios bolos. Mano, imagina a situação, mano. Nossa, mano. Você deitou no próprio bolos? Os caras querendo ir embora. Não, ele sentou, ele não deitou. Ele tava sentado. Não, os caras querendo ir embora e eu não acordava. Isso é importante. Depois eu lembro que eu levantei. Tava o igão lá passando rodo. E eu vomito meio que eu tô falando assim. No vomito. É foda, mano. Mano, sabe onde aconteceu isso? No Lapada. O Lapada com Cauê. Esse eu vi. Você ficou muito louco. O Lapada, porque lá era corote. Eu virei três corotes. Inteiro? Olha o meu tamanho. É. Puta que parada. E não é corote sabor, tá? Não, você aguenta ainda. Eu tomo um e já tô morrendo. Não, mas aí que tá. Olha o meu tamanhinho. Olha o meu rim, meu fígado. Alpião da casa própria, né? Aí eu tomei. E aí, tipo, beleza. Durante a gravação eu tentei. Falando mole pra caralho. No fim do vídeo você mal entende o que eu tô falando. Mas aí, sabe o que eu fiz? Eu fui tomar banho quente. Quando acabou. Pra tirar a moeba da cabeça, que eu tava com a moeba. Você pagava umas prendas no Lapada, né? É, tipo, era chinelada na mão, mas eu tava bêbado. Você não sente. Não sente. Aí, tipo, nossa, eu comecei lá, eu também falei do Lucas Neto. Então, acho que eu tenho que ir no meu psicólogo e falar sobre o Lucas. Lucas Neto, me acompanha numa sessão. Eu preciso. Terapia de... Mano, eu não sei nada contra o Lucas Neto, é verdade. Não, eu acho que hoje o trampo dele pra caralho. Eu acho que ele é melhor que o Felipe Neto. Bom dia, quarto, bom dia, cama, bom dia. A corda tá na hora do café. Ai, como que é? Já é sexta-feira. E eu tô ponto pra sair. O fim de semana está aí. É a música do Lucas Neto, eu decorei ela. Eu gosto. Da hora. É a do Netflix? Tem aquela... Você, você, você é meu melhor amigo. Eu conheço essa. Eu não conheço. Eu conheço essa. Sempre. Seja pra brincar, seja pra jogar. Mas ele fala o trampo mal, mano. Mano, eu acho que ele conversa muito bem com o público que ele tá. E ele ainda pegou uma galera da educação e ele faz o certo. E ele não é hipócrita. Pronto, falei. Mas isso é muito louco, tá ligado? Porque no Lapada, eu fui tomar banho e eu desmaiei. Deu teto preto e eu caí no chão. Nossa. Caralho, você não sentou? Você caiu mesmo? Não, eu caí, caí. E a porta trancada? Não, eu não tranquei a porta. Uma coisa que eu aprendi é, se você bebe, você não tranca a porta. Então a gente tem que entrar pela janela da área de serviço. É mesmo, Zaninha? É, tá pela janela da área de serviço? Já fizeram isso? Eu cheguei, você tá falando, eu falo que... Calma, então, 40 minutos lá embaixo de chover. Deu uma tia na porta trancada. Daí no... Não tranca. É, no banheiro, depois do dia do pão de pá, ele foi tomar um banho. Nossa, eu volto sempre... Em cima do tanque, entrei assim na janela do banheiro. Tava lá, eu tava no chão. E o pirocão pleno, né, amor? Daquele tamanho não. É enorme. Fala, fala. Fala dele. Aí, uma vez a gente ficou com o banheiro de casa trancado por um mês por causa do calango. Eu? Joga na roda, pode jogar, pode jogar, roda na roda. Joga, joga. Lembra aquele dia que o calango foi usar o banheiro na casa que a gente tá morando na zona norte? Tá preocupado aí, calagão? Vai. Foi o calango. É, foi o calango. Foi o calango. O que que eu fiz? O que que aconteceu? O calango não fez nada demais, tá? Na real foi... Não sei o que que eu fiz. Pode falar. Não, não, essa cara aqui... Foi mais um problema estrutural. Sabe aquelas portas meio que sanfona? Só que era uma porta sanfona de madeira e aí o pino era de ferro, de aço, sei lá. Que fica um pra lá, um pra cá e você encaixa assim? Não, não. Era um pino que você... Aí ficava no meio da porta, no meio dela. Tipo, e ela era sanfona, então ela abria de assim e aí depois ela voltava, certo? Tá, certo. Aí aqui, o pino ficava aqui e aqui. Pra juntar as duas partes. Então quando você juntava, aí ele trancava. Tá. Eu acho que ele foi no banheiro e deixou o pino levantado. Daí quando ele fechou... Encaixou. Encaixou perfeito. E aí no outro dia... Nossa, eu fiz isso. Caralho, que foda. No outro dia eu acordei e eu pensei, puta, tem alguém dentro do banheiro desmaiado. Cagou com a cara do cara, mano. Eu nem sabia disso. Não, calma. E era embaixo da escada. Embaixo da escada, eu lembro desse banheiro. Nem fodendo. Aí eu, puta, deve ter alguém aqui. Porque sempre que termina o rolê lá em casa é uma aventura. Você não sabe. É tipo se beber num caso. Aí eu, nossa, deve ter alguém aí. Será que essa pessoa... Eu bati. Nada. Bati de novo. Nada. Aí eu tentei empurrar um pouquinho a porta pra abrir aquela brechinha. Hã? Ninguém. E aí vai voltando as memórias. Puta, calando. Mano, eu nem sabia que eu tinha feito isso. Antes que ele tinha saído, a porta ficou trancada e eu achei que tinha entrado alguém lá. Mano, eu não perguntei, né? Você achou que tinha um mano desmaiado lá dentro até agora. Aí o que que aconteceu? A gente chamou um cara pra resolver isso. E era um problema muito sabido. Não, e era bem... Não. Mas foi quanto tempo depois? Então, é porque a gente ficou, tipo, muito procrastinando. Não, então... Eu caguei no banheiro? Eu acho que você cagou, porque tinha uma... Sabe... Eu não lembro de ter feito cocô na sua casa. Mano, eu acho que você migiou, só que... O que aconteceu? A gente ficou procrastinando porque a gente achou que ia ter que quebrar a porta, fazer alguma coisa. Aí eu, pera, tá... Só aborta o banheiro, vai. Aí a minha irmã que tinha alugado a casa pra mim, ela falou, vou mandar um cara. Só que passou o mês, ela me mandou, eu catei. Forcei, peguei uma faquinha, coloquei no meio da porta e levantei o pino. Era só fazer isso. Nem era difícil. Mas daí foi um jogo de azar, porque eu nem tive culpa, eu só fui fechar a porta. Mas, mano... Eu não sabia que eu tinha feito isso, que foda que eu sou. O cheiro que veio. Aí, ó. Não, mas daí já não foi responsabilidade. Não, mas aí foi a urina potrefando. Mano. Ela foi liquidificando lá dentro. Não, ela virou um fósforo, mano. Meu Deus, não sei o que foi aquilo. Tem uma galera mais velha aí que já viu um AD da Cultura, TV Cultura. É bem velho esse AD que parecia que algum fósforo já foi feito de urina. Eu nunca pesquisei isso. É, eu sei o que que é. O alquimista tava procurando a pedra filosofal. Um dos alquimistas. É sério isso mesmo? É, eles tavam em busca da pedra filosofal. Aí eles começaram a fazer merda. Começaram a tacar fogo em tudo, procurando as coisas. Daí o cara pegou a urina dele, colocou nos barril. Colocou fogo na urina e sobrou lá. Do úrico, fósforo e umas paradas. É por isso que eu falei de... Cara, é isso. Foi por causa de um AD da Cultura. Era tipo uma parada que passava entre um programa e outro. O Camundongos Aventureiros. Esse era bom pra caralho, hein, mano. Puta que pariu, mano. Esse ali era bom, velho. É, ele não falou do estranho hoje. Falou durante o Detetive. No sotaque. Você queria ver um sotaque diferente e você assistia. Porque todo episódio de Camundongos Aventureiros ou era na... Era um sotaque bem xenofóbico, né? Não. É tipo assim, começava o bagulho aí... Hoje eu vou visitar um primo na Itália. Porque os ratinhos eram primos de geral no mundo inteiro, né? Pra caralho, é rato, né? Eu vou visitar um primo na Itália. Aí nós chegávamos na Itália. Mulevu, mulevu, a mamamia, não sei o quê. Aí chegávamos na França. É o França, como que é a França? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Aí chegávamos na... Não, mas que é o mundongos da puta. Porque são petitinhos aqui, assim, ó. Pra eles fazerem esse caminho daqui até aqui... Eles iam no avião, mas eles iam no avião. Mas era um mundo. Aí eles pegavam o primo traficante, ele levava no avião cargueiro, assim, nada a ver. Ah, então tinha um lagarto. Ah, lagarto não era rato. Era rato, né? Era rato. Se não, lagarto come rato. Mano, eu lembro, é uma sensação muito gostosa de ver esse desenho, porque eu lembro que... Irmão urso. Irmão, então. Era o combo. Não, pequeno urso, aliás. Pequeno urso. Cai-lil, cai-lil. Não tinha o cai-lil, carequinha? Caiu, sim, sim. Cai-lil. É o Bruno diferente. Tinha o... O Bruno diferente. Eu vi ele num lugar que ele não devia estar nesse desenho. Ele tá gravando várias coisas dessas, né? Ele vai se queimar, mano. Nossa, mano. Quem? Ele gravou dois bagulho adulto aí. Quem? Bruno diferente. Eu não tô ligado, na real. Eu vou fazer um bagulho que você vai lembrar. Mangão com sal. Mangão com sal. Tô ligado. Não tá ligado, não? Tô ligado. Vamos fazer... Eu quero ser chamado quando vocês fizeram... Quando vocês forem fazer... Qual é o nome daquela brincadeira de interpretação? Mímica. Mímica? Porque você mandou uma mímica muito boa. É, eu me senti... Mangão com sal. Mas esse dia não adianta na brisa de jogar aquele luz-cameração, não é? É jogo de improviso. Tipo Barbixas, tá ligado? Tá, tô ligado. Foi o último EP antes de eu vir aqui. Eu só não assisti ainda. Cipá que foi. Cipá que foi. Cipá, ligado. É, eu só vi. É um porco, ele é balela. É... O que que eu ia falar antes disso? Ah, é. Macaco fumando cigarro. No bruto diferente é assim, não é? É que a língua dele é 3 mil vendas, né? É muito grande. Já viu o Bob Molezinha também? Vai falar do... Ó, vai falar do Flacael Tigreza Vip, eu conheço. Não, não, é o Bob Molezinha. O Tigreza Vip tem um vídeo maravilhoso caçando jacaré, só que eu tentei pesquisar esse dia, sumiu, mano. Sumiu, né? Não, não, é sério, no YouTube. Você já viu o canal dela? Ela tem canal? Ela tem canal da Tigreza? Porra, ela tem. Eu não sabia. Mano, tem um vídeo que é muito bom, que ela usa uma almofada velha, que ela tirou a parte do... que protege a almofada, ela só pegou a espuma e ela fez um cu e ela ensina você a fazer a chuca com uma garrafa. Caralho, ué, que é um chuveirinho. Ou porque é muito pequeno pra fazer algum... Tiago Potter é o pai do Harry Potter. É verdade. Mas seu carro é... Eu sou o pai do Harry Potter. É tração dianteira, não é o 4x4. O quê? Meu pinto? O carro. Meu carro? É. Por aí entrar. Já vim no carro, caralho. Não, calanga, porra. É 4x4. Tô tentando falar por analogia. Se você já comeu um 4x4. Tem turbo, como que é? Ele é flex. Tá, porque eu fui... É, você vai andar de jeito, suja o carro todo. Eu acho que o termo não é bem... Não é bem isso, né? Nesse contexto. Não, mas... Eu tenho que responder mesmo? Não precisa responder. Você quer puxar a carta dos universitários? Vamos falar sobre o coelho fazendo tiktok pros outros aí. Fazer coelho tiktok, né? Mano, eu... Você tem um tiktok pra comer? Tenho. Chama coelho vida louca. E dá bom mesmo? É, vai tentar dar a garota? Não, não, mano. Na real, o que que eu tô fazendo? Agora eu entrei numa brisa de que eu quero proser esses curtas. Então, a gente tá se dividindo dia sim, dia não. A gente grava... No dia sim a gente grava vídeo pro YouTube, dia não a gente grava uns conteúdos mais curto. Daí eu tô tentando começar a criar sketch, mano. Porque eu acho que é uma parada que vai vingar pra caralho. Mas sketch, parafernália, você fala? Dois minutos de zoeira? Não, não. Pequeno, porque... Qual vai, então? Até um minuto no tiktok, mas no Reels do Instagram é 30 segundos. Daí eu tô tentando criar uns roteirinhos com o meu humor, tá ligado? Mas é legal, cara. Tem que pegar uma view maneira e traz uma imagem. É porque pra gente que produz pro YouTube é muito estranho o tiktok. Tá. É muito rápido, é muito... E eu não sei fazer thread, gente. E a internet tá ficando rápida, né? Tudo quanto mais rápido, mais informação você der em menos tempo, melhor pra você, não é? Que nem a gente gravou pro sexta-feira 13 agora uma parada. Tinha dado um minuto e tava muito legal em um minuto. Só que a gente tinha que trazer pra 30 segundos pra passar no Reels do Instagram. Teve que filtrar bem. Daí vai cortando. Mas eu vejo um valor nisso, tá ligado? Porque deixa mais dinâmica ainda. Então as coisas que a gente chamaria de gordura, a gente vai tirando, sabe? E fica só o churume, né? Só o que você quer que tenha em menos. Só a nata. Só a nata. Só o churume. Mas, por exemplo, a internet tá tão rápida que nem o ForaSus do Defante. Mano, é um vídeo de 10 segundos. Eu adoro esse vídeo. E é isso. A internet, ela tá girando isso, tá ligado? É, mano. E o Defante já tem esse gatilho de, mano, eu tô ligado. Mano, o Defante, ele é muito inteligente. Ele é. Eu conheci ele lá na Paramaker. Eu conheci ele... Não, então. Mas ele era funcionário da Paramaker. Ele fazia. Ele fazia, acho que, a parte de filmagem, de produção mesmo. Pode crer. Da Parafernália? Do Parafernália e de todos os projetos da Paramaker. Ele era meio que uma... Qualquer coisa que jogasse, ele fazia. Antes da TGS, eu tô falando. O Defante, eu não sei se você tá ligado, mas ele já tocou no Dibob. Ele é baterista. Dibob 1 a 0 eu. Você me perdeu, não percebeu que não deu valor pra mim. Agora é tarde demais. Já não te quero mais. Vai ter que aprender a viver assim. Pois quando não tinha, não soube cuidar. Ganhava sempre no seu jogo de amar. E agora vem correndo pedindo pra voltar. Não vai dar. O baixão. Ganhava sempre no seu jogo de amar. Você abusou do meu amor e tá pedindo pra voltar. Eu vou dizer não vai dar. Você abusou do meu amor. Eu lembro uma vez que eu gostava de uma mina. E a mina deu fora de mim. Ele ligou a câmera. Você abusou do meu amor e tá pedindo pra voltar. Eu vou dizer não vai dar. Eu vou dizer não vai dar. Não vai dar, não vai dar. Eu vou dizer não vai dar. Jogo Elefante, mandei no Twitter pra ele, pra ele vir pra cá. Ele não me respondeu. Ah, cobraremos. Mas cara, o Defante era um cara com muito coração. Ele é um tipo de criador que ele explodiu agora. Mas ele sempre foi bom. E ele sempre fez conteúdo, cara. Ele sempre foi. E ele sempre fez conteúdo. Tipo que nem. O Baby Baby do Biru Leib Leib. Virou um meme. Não é que ele explodiu ali. Mas ali o conteúdo dele chegou em mais pessoas. Só que agora. Ele entendeu o lugar dele. E ele faz aquele tipo de humor. Então mano, eu acho tão foda. Quando a pessoa se encontra que nem ele. Porque como eu falei. Essa parada da Paramaker. Era 2015. 2015, por aí. Que eu tava fazendo um job pra Ubisoft. Daí eu tinha que ir lá no Rio gravar. E ele já tava lá fazendo, tá ligado? Da hora. E aí hoje, 2021. Você vê o Defante. Todo mundo consegue entender quem é ele. O que ele faz. E o cara sempre foi esse talento. Isso que eu acho da hora. Eu acho que todo mundo. Eu queria até passar essa mensagem pra galera que quer produzir, tá ligado? Mano, faz. Uma hora dá certo. Principalmente se é novão. Vai treinando, mano. Porque não tem ensinamento. Não tem curso que vai mostrar o que vai dar certo. É a prática. É você chegar, se lançar, bater a cara. Que nem você fez YouTube. Agora você se encontrou na Twitch. Pô, quando você explodiu com Fortnite. Tá ligado? Aham. Você já tava há quanto tempo fazendo YouTube? Ah, um tempo bom. Um tempo bom. Anos pra caralho. Anos pra mais, assim. Zerinho. Porra. Quantas vezes eu já não fali nessa bosta? Fali. E essa é a vibe. O coelho sabe mais do que ninguém. Mano, eu realmente não tinha internet, brother. Não dava, bro. Era 30kbps de upload naquela bosta. Era frustrante. Eu dava a vida no bagulho. Pra eu ir dormir, a internet piscou e eu perdi o upload do vídeo, mano. É que nem o terror. Teve a época que o terror, mano. Você lembra que a gente tava jogando o nakao e o terror renderizando o vídeo? Ele ficava a noite inteira renderizando um vídeo, mano. Nossa, mano. Mano, eu lembro dessa época, bom dia, boa tarde, boa noite. Foi o primeiro item dele. Depois teve, mas não fico meio pra você de volta. Mano, o terror era bom. E ele gostava de um, ele tinha a referência de um gringo que fazia jogo de terror, né? Sim, sim. O pior é o pai. Tô brincando. Não, mas podia ser. Ele pegava uma referência mais Mark Byer. Tinha o pior é o pai. Tinha o outro mano lá que só fazia terror também. Eu esqueci o nome. Alan Zoca. Eu tinha um. Mas o Alan Zoca é um ótimo exemplo. Olha o tempo que o Alan Zoca. O Alan, ele fez conteúdo até ele virar o que ele virou hoje. É. Ele ficou muito, mano. Ele fez o Electronical Desire. Ele fez muito tempo até ele virar o que ele é hoje. É porque ele virou na stream, mano. E isso que é foda. É sobre você encontrar seu lugar, tá ligado? E é muito doido isso. Porque hoje o Alan, ele tem nome pra caralho. Mas antigamente você viu o Alan fazendo o mesmo conteúdo que ele faz hoje. Igualzinho. A diferença é que agora o conteúdo dele tem a pausa pro... Obrigado pelos dois. Obrigado pelo cinco. É, pode crer. A única diferença, mas é o mesmo conteúdo. É. Só queria... Gameplay, walkthrough, né? Sacou? É. E principalmente joguinhos de terror. Os AAA, ele sempre abordou. É isso, mano. Mano, eu tenho a filosofia. É sobre isso. E tá parecido com o que você falou. É sobre isso. Tudo que é feito com... Não é menos importante. Não é menos... É, o buco. Tá bom, caralho. Cara, buco. Tudo que é feito com dedicação, com coração, que é de verdade, acho que uma hora tem o seu reconhecimento. De verdade. É, eu acho que você tem que ter também uma expertise em... Ok, eu não vou ficar forçando aqui, que aqui não é o meu lugar. Eu vou pra outro. E ficar testando. Você sabe onde você tá pisando. Cabeça aberta. Cada macaco no seu gaio. Cabeça aberta. É verdade. Não colocar limitação pra ti, tá ligado? Você não tem nenhuma. Se fulano... Tipo, uma coisa que eu aprendi na vida é muito uma parada minha. Eu não gosto de dirigir. Certo. Mas a partir do momento que... Você falou mais cedo que gostaram. Não, eu tenho carteira. Carro, caralho. Mas você falou mais... Não direção de vídeo. Eu gosto de dirigir vídeo. Produção audiovisual. Tá. Mas eu não gosto de dirigir carro. Tá. Mas aí eu penso, pô, esse cara, sem informação nenhuma, ele consegue dirigir um carro. Porque eu, com informação, não consigo. Certo. Pegou a garganta, hein? Olha aí. Ó, tá. Três, dois, um. Eu só me engasguei uma vez. É, eu engasguei duas. E você curte jogar alguma coisa fora da videogame? Do videogame? Tipo, de tabuleiro? Tipo, tabuleiro. Cara, eu sou apaixonado. Eu participei de um RPG. Da hora. Mano, é muito bom. Você nunca tinha jogado RPG? Não, eu jogava pelo Discord e presencialmente. Porque o terror, ele gosta muito. Mas toda vez que eu tentava jogar no terror, ele não conseguia porque eu quebrava. Eu ficava querendo dar flechada no olho do amigo. Pode crer, pode crer. Eu só queria estragar quando era pessoal. Mas aí eu participei de uma campanha agora na Twitch pelo Patrux. Chama Maré Alta. E foi maravilhoso. Eu achei muito foda. Mas também presencialmente a gente sempre tá jogando tipo... Ah, qual é o nome? Não, é o dos ratinhos, eu não vou lembrar. Que é um jogo de RPG, só que com tabuleiro. Ah, tá. Os RPGs que já tem a lore, você só vai lá e faz os bagulhos. E também mímica, mano. Eu amo mímica. Eu gosto desse jogo também, não. Nem específico. Mímica. Não, aquele jogo que todo mundo racha o pau de rir, tá ligado? Nós comemos uma pizza, bebe. Aquele, quem sou eu também? Já brincaram? Eu adoro brincar desse aí. De coisa muito específica. Dá um ódio. Eu adoro. A pessoa olhando pra tua cara, tá na tua cara. E você fica tipo, caralho, mano. Não, cara, não sei o que que é, velho. Que desgraça. Nesse dia, nós brigamos com o Dudu aqui. Aí colocou em mim, caminhão. Demorei pra arrumar caminhão. Caminhão. Puta que pariu, mano. Nossa, você era mais fácil. Eu era o King Kong. King Kong. E o Dudu era o que mesmo? O Dudu era o chininho empelado. É, chininho empelado. Ele foi o primeiro acertado, volta a ver. Ele foi o primeiro acertado. Não era só uma pessoa. É o chininho empelado. Eu vou com ele fazer uma pergunta introspectiva pra você. Vamos dizer que você consiga se imaginar em dois mil e sei lá, vinte e três. O que que você quer tá fazendo? Cara, eu acho que eu vou tá mais... Eu vou ter provavelmente algum produto na internet. Vou tá fazendo algum canal, alguma coisa. Mas eu vou tá mais muito inserido na parte de trás. Tá, tá. Ok. Tá sério pra caralho, todo mundo só põe. Tô aqui, na moral, que eu vou pra dentro da beleza, tá no backstage, pô. Vamos embora. Não, mas é sério. Eu gosto muito, que nem eu tava falando, de direção, cara. Eu gosto de imaginar uma cena na minha cabeça e ver ela acontecendo. Tipo, que nem eu tava falando, recentemente a gente foi gravar, a gente subiu um drone no meio de uma prefeitura de uma cidade pra fazer um take do maluco saindo da prefeitura. E, tipo, eu fiquei imaginando essa cena várias vezes antes disso acontecer. E aí a contratação do ator, você mobilizar o espaço, conversar com essas pessoas referentes, você ver aquela cena imaginando, era o que eu fazia na edição. Só que hoje em dia eu tento fazer sem edição. Porque a edição eu já sei. Desde pequeno eu faço a edição. Daí, essa é a minha brisa. Eu gosto de ver as coisas que... As minhas piadinhas aqui na minha cabeça acontecendo. Você monta um storyboard na mente, você me gosta de ver e concretizando. Já viu The Office? Nossa, é muito bom. Já viu? Nossa, vai ser muito bom. Mano, todo mundo fala bem The Office, tá vendo? O cara tem Breaking Bad de tatuado, fi, dá pra respeitar. Então, tem bom... Mas vocês falam bem de Friends? Não. Não, High Match Salt e High Match Armada. Ainda bem, ainda bem. Não. Não, também? Não, também não. Não, também? É, eu acho High Match legal. Mas não compara com The Office. Não, não, não. É que The Office, eu demorei, a gente tava assistindo, demorou uns três episódios. Eu, tipo, mano... Mas se eu fosse o seu, eu não bebi esse restinho. Tá. Mas é porque eu vou aproveitar agora a deixa, vou convidar o C pra participar do campeonato olímpico de beer pong. Tá. Você tinha adivinhado, mas era surpresa. Era surpresa. Então, você aceita o convite, a gente vai fazer... A gente pode fazer umas olhinhas. Será que não dá pra improvisar uma medalha, fazer uma olimpíada de beer pong? Claro que dá. Claro. É demais. Não, caralho, não, não, não. A medalha é o seguinte, a medalha é o alhinho. É um alhinho. Ó, é a medalha do The Office. Não, vamos trocar... Vamos trocar por alhinho, em vez de medalha, é um alho. Um alho. Mas a gente tem que fazer o cordãozinho, pô, tem que fazer a premiação. Mas aí, vamos tentar, vamos tentar. Pega uma alhinha, né, coloca num alho e faz uma medalha de alho. Então, vamos fazer um trampo, vamos fazer um trampo. Ó, galera do Spotify, o papo vai ficando por aqui no Spotify, mas o resto vai tá no YouTube do beer pong, das Olimpíadas do beer pong. Vai tá tudo no YouTube pra vocês assistirem. Então, se você quiser assistir, é só ir lá assistir, certo? Mas no Spotify, espero que vocês tenham curtido o papo até aqui do Spotify. Tamo junto, você quer dar algum recado final? E aí, rapaziada, vamos fazer o seguinte, segue aí. E aí, gurizada, segue aí. É que isso daí é o funk, pô. É o funk? Fala aí, gurizada. Ah, é verdade. É verdade, fala assim, fala assim. Ô, gurizada, seguinte, segue aí no Spotify, porque esse episódio aqui, quando é que vocês postam lá, é na sexta? Segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Mas o seu sai na sexta do dia daqui, duas semanas. É, tá. Rapaziada, segue aí no Spotify, vocês que estão acompanhando por aí. Três episódios por semana, segunda, quarta e sexta. Não esquece de assinar. Faz bonitinho pra receber sempre. Um dia, parada, bem gostoso. Que hora é postado? Meio dia. Meio dia, meio dia, meio dia, meu irmão. Então, tamo junto, muito obrigado. Se quiser acompanhar, é só editar Coelho lá nas redes sociais. Vai tá na descrição, todas as coisas do Coelho aí, moleca. Tudo o YouTube do Coelho, o Twitter do Coelho, o Instagram do Coelho. Se não tiver. O YouTube, o TikTok do Coelho. E que você tenha um ótimo fim de semana, agora que é sexta-feira, hein? Tá, sextou. Bora. Sextou, caralho. Hoje é dia, é piroca na chota, rolando o cu, né? Eita, pô, rolando o cu é foda. É foda, é foda. Então, bora. Let's go. Eita, pô, rolando o cu, né? Eita, pô, rolando o cu. O que é isso? Declaro aberto as Olimpíadas de Beer Pong Tem raios fúzidos Brilho no céu da pátria nesse instante O seu Senhor nessa igualdade Conseguimos conquistar um braço forte E entre os seios a liberdade Desafio nosso seio à própria morte Vamos começar então Bom jogo Bom jogo No 3 a gente faz Vamos levantar nossas mãos Levantar nossas mãos Vamos se juntar, levantar nossas mãos E dizer É isso 1, 2, 3 Eu preciso de outra bola Me dá a sua bola Quatro anos treinando em... Me dá a sua bola É esse momento Tem que pingar uma no chão, hein, cuzão Tudo depende agora É esse momento Nossa, mãe Nossa, mãe Uuuuh Quatro anos Quatro anos Quatro anos treinando Vai ser mais difícil que eu imaginava Quatro anos treinando Considering o melhor Semida Pega o bebê mesmo? É. É foda. Você começa, você merece. Tá pronto pra beber? Tô. Foi muito fofo. Vamos lá. Ó. O segredo é... Falta, falta. Foi falta. Juiz. Falta. Foi falta essa porra. Anulou a jogada. Pode ir de novo. Vou começar a jogar agora, tá? Vai brincar com eles aí. Bebe aí. Tô conhecendo a pista ainda. Aí. Quando eu vim lá de baixo... Eu vou colocar meu chinelo ali pra... Pra bolinha dele batendo meu chinelo. Firmão, firmão. Fui prejudicado, Juiz. Aquela regra de que calma a vez, foda-se, né? Ah, não acredito. Ah, meu Deus. Mano. Você vai ter que beber. Meu Deus do céu. Olha isso. Ai, meu Deus. Você vai ter que beber. Puta, mas daí você botou água na cerveja. Ai, meu Deus. Eu fui rouvado, Juiz. Agora é a última partida. Eu treinei antes de vir. Quantos anos você não tá treinando pra isso, cara? Conta. Você pode contar, cara. Você merece. Você tá ganhando na final, cara. Dezesseis anos. Eu tô treinando. Você acha que vai ganhar? Espero que sim. Então é isso. Boa partida, meu nome. Só vez. Ai, fica difícil. Foi mal, foi mal. Minha vez. Não é todo dia que a gente ganha. E vamos dar início agora a nossa premiação das medalhas. Em terceiro lugar, com uma participação pífia Senhor Calando. É bronze, tá? Não é prata, não. É bronze. Tá? É esse lado aqui. Bronze. Segundo lugar, vindo de um lugar longe pra caralho pra chegar aqui no... Nas Olimpíadas. Sir Coelho. Abraço, rapaziada. Jandira. Sempre foi meu sonho. Muito obrigado, mãe. Pai. Valeu por acreditar em mim. Muito obrigado. E por último, mas não menos importante. O campeão da nossa Olimpíada. O que vai poder levar essa linda medalha para casa. Foca na medalha de ouro aqui, ó. Essa é a medalha de ouro feita com muito ouro. Senhor Alcino Francisco de Louveia Junior. Pode baixar um pouquinho, por favor? Ele tá muito alto aí. Aqui, ó. O campeão. Eu sempre soube. Isso aqui é fruto de muito trabalho, persistência, acreditar nos sonhos da gente. pra você, mãe. Ouvir a Tepiranga margens plácidas de um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade em raios fúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante E o seu Senhor Nossa Igualdade Conseguimos me pegar com o braço forte